Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido a senhora deputada Luciane Carbinati, que gentilmente está sentada do meu lado aqui, uma grande deputada que representa o Oeste de Santa Catarina, a secretária DOC, nesse momento, para que faça a leitura da sessão anterior. Deputados. Quero cumprimentá-lo, deputado presidente, e também cumprimentar a todos os deputados e deputadas, todos que acompanham esta sessão. Ata da 89ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de setembro de 2021, sob a presidência do deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. E secretários, Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Ismael dos Santos, a DOC. Às 14 horas do dia 14 do mês de setembro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos, para, como secretário a DOC, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Sargento Lima, Frigo, Gessé Lopes e Bruno Souza. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Valdir Cobalchini, Bloco MDB Novo, Sargento Lima, PL, Ricardo Alba, PSL, Ismael dos Santos, Bloco PSD, PSC, e a senhora deputada Luciane Carminati, PT. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foi mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal, encaminhado pela mensagem 617 de 2021. Aposto ao projeto de lei complementar 37 de 2017, com a seguinte votação, 23 votos sim, 2 votos não e nenhuma abstenção. Também foi submetido a votação e mantido o veto parcial em turno único pelo projeto nominal, encaminhado pela mensagem 757 de 2021, aposto ao projeto de lei 339 de 2020, com a seguinte votação, 24 votos sim, 1 voto não e nenhuma abstenção. Bem como foi mantido o veto parcial em turno único pelo processo nominal, encaminhado pela mensagem 767 de 2021, aposto ao projeto de lei 519 de 2019, com a seguinte votação, 21 votos sim, 8 votos não e nenhuma abstenção. Aposto a ser discutido pelos senhores deputados Gessé Lopes, Bruno Souza, Frigo e as senhoras deputadas Ana Campagnolo, Luciane Carminati e Paulinha, foi aprovado em primeiro turno pelo processo nominal, projeto de lei 86 de 2019, com emenda substitutiva global, obtendo a seguinte votação, 20 votos sim, 5 votos não e sem qualquer abstenção. Prosseguindo, foi aprovado em turno único o projeto de lei 347 de 2020. O projeto de lei 113 de 2021 foi retirado de tramitação a pedido da autora com aquisciência dos líderes. Foram aprovados os pedidos de informação números 607 a 613 de 2021, as moções números 743 a 777 de 2021 e o requerimento 1614 de 2021. Dando continuidade e ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1605 a 1613 e 1633 de 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1908 a 1924 de 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Felipe Estevam. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira no horário regimental. Para constar, eu, deputada Luciana, eu, segundo o secretário, lavrei a presenteata. E eu, deputada Luciane, faço a leitura ad hoc. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovado. Solicito que a senhoria proceda à distribuição de expedientes e entraremos já em breves comunicações. E a primeira deputada escrita hoje é a deputada Luciane Carminati. A excelência será 10 minutos, deputado. Obrigado. Cumprimento as colegas deputadas, os colegas deputados, servidores e servidoras da LESC e, de modo muito especial, a população que acompanha o nosso trabalho pelos veículos de comunicação desta casa. Presidente, eu quero dizer que estamos muito felizes com a repercussão da lei que aprovamos ontem, em primeiro turno. Começar o dia vendo que o ensino da história das mulheres, como conteúdo obrigatório nas escolas, mereceu destaque no Bom Dia Santa Catarina. Nas páginas dos principais jornais, como na coluna do Macir Pereira, comprova que a sociedade anseia, sim, por leis que promovam a equidade de gênero. E é muito bom ver que estamos contribuindo para que o trabalho desta casa repercuta de forma positiva e não negativa, como por vezes não conseguimos evitar. Eu gostaria de passar agora o vídeo que abriu o Bom Dia Santa Catarina hoje pela manhã. Ela manda por aqui porque a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou ontem um projeto de lei para ampliar a legislação em favor da equidade de gênero e a Dagi, então, vai explicar melhor isso para a gente e tem os detalhes agora, então. Bom dia, Dagi. Bom dia, Douglas. Bom dia, Eveline. Bom dia a todos. Olha, uma ótima notícia. Essa lei que é aprovada pela Assembleia Legislativa, ela coloca no conteúdo escolar de escolas públicas e privadas aqui do Estado a presença das mulheres na história de Santa Catarina. Então, nós temos algumas figuras muito conhecidas, caso de Antonieta de Barros, de Anitta Garibaldi, mas que outras mulheres ajudaram a fazer Santa Catarina. Isso é que, essa discussão é que esse projeto de lei pretende trazer para dentro das salas de aula. Então, a proposta que é da deputada Luciane Carminati e que foi, teve a coautoria de toda a bancada feminina da Assembleia Legislativa, é justamente representar, trazer essas mulheres de todas as etnias que ajudaram a formar o Estado da maneira como nós conhecemos hoje, com especial atenção para mulheres indígenas, negras e quilombolas. Então, é justamente para a gente acabar com essa questão da invisibilidade da mulher na história, que é algo que se tem em todo o país, é um problema que se tem na representação histórica da mulher e que se pretende, então, melhorar aqui em Santa Catarina por meio desse projeto de lei. O projeto prevê que, para que sejam colocados esses conteúdos nas escolas, as escolas possam contar com parcerias, por exemplo, de ONGs, institutos, para ajudar a trazer esses conteúdos, então, para dentro das salas de aula. Agora, falta a sanção do governador Carlos Moisés. Esse projeto foi aprovado por 20 votos a 5. Se o governador sancionar, então, passa a ser lei, passa a valer. E aí, as escolas vão ter um prazo de um ano para poderem se adaptar e trazerem esses conteúdos para dentro de sala de aula. Bacana, né? Exatamente, Dag. Que bom, uma iniciativa aí muito necessária, né? Que bom. E a gente quer ver agora na prática. Obrigada, Dagmar Espaldi. Daqui a pouco a gente conversa mais. Tem mais Dagmara hoje ainda aqui no Bom Dia. Esse é o registro que eu gostaria de começar fazendo em relação ao aspecto positivo e da importância que tem esse projeto de lei. Hoje, durante todo o dia, recebemos mensagens de apoio e também parabenizando a LESC por isso. Mas eu também quero oficialmente fazer a menção ao aniversário de 12 anos da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul. Uma conquista imensurável para Chapecó, para toda a região oeste, que eu tenho muito orgulho de ter protagonizado ao lado de lideranças, entidades e movimentos sociais. Ao longo deste mês, temos visto um assunto também ganhar evidência, principalmente nos meios de comunicação e nas redes sociais. Portanto, agora eu falo de um terceiro assunto. Um tema delicado, difícil de ser abordado, duro, mas que não pode ser ignorado. É o chamado Setembro Amarelo que quer promover a valorização da vida, o combate e a prevenção ao suicídio. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. No mundo, são cerca de 800 mil suicídios a cada ano. O Brasil só perde para os Estados Unidos. No mundo, as notificações apontam para um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Isso quer dizer que até o final desta sessão, pelo menos três brasileiros terão morrido por sofrimento profundo. E o que nós estamos fazendo para evitar isso? A realidade fica ainda mais preocupante quando a gente olha para o perfil dessas vítimas aqui no Brasil. A maioria são homens negros com idade entre 10 e 29 anos. Os dados são do Ministério da Saúde, avaliados nos últimos quatro anos e divulgados numa pesquisa recente. Estamos falando de jovens negros. Não podemos tratar isso como mera coincidência. Especialistas procuram chamar nossa atenção para o que tem levado nossos jovens a interromperem a própria vida. Ultrapassou os limites da saúde para se tornar um fenômeno social. É um ato radical que expressa a impossibilidade de manutenção de uma vida de exclusão, seja do afeto da família, seja do convívio na vida social. Quanto nós estamos agindo para evitar esta exclusão? Nossos jovens estão falando sobre isso. Eu destaco, inclusive aqui, uma pesquisa realizada por estudantes da Escola de Educação Básica Cristo Rei, do município de São João do Oeste, um trabalho realizado com orientação da professora Marisa Kierlin, para a Feira do Conhecimento. O tema escolhido foi justamente saúde mental e inteligência emocional. Elas entrevistaram estudantes do 8º e 9º ano, ou seja, adolescentes entre 13 e 14 anos, em média. E olha só qual foi a constatação. 40% desses estudantes já foi a um psicólogo e outros 16% sentem a necessidade de ir. 89% não consideram frescura as doenças mentais e 85% indicaram que gostariam de contar com o serviço de psicologia na escola. Quero dizer que esta pesquisa, orientada pela professora, esta pesquisa é ciência. É um trabalho produzido dentro da metodologia científica, em prol da saúde mental, cujo resultado não pode ser ignorado pelas autoridades municipais e estaduais. A Organização Mundial da Saúde afirma que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos. Eu encaro essa afirmação como uma convocação. Além da construção urgente de políticas públicas que promovam a inclusão social, nós precisamos ampliar, estruturar e qualificar a rede de atendimento psicossocial. Onde existe essa rede oferecida pelo SUS, faz um trabalho fantástico, mas é tratada como uma das últimas ofertas quando se tem de lidar com restrição de recursos, de pessoal ou de infraestrutura. Existem muitas formas de agir. Quando nós percorremos o Estado, antes da pandemia, reunindo centenas de mulheres para trabalhar a construção da autonomia financeira delas, nós chegamos a muitas pessoas que poderiam vir a se tornar vítimas mais adiante, se não fossem alcançadas por uma rede de inclusão, por uma rede de proteção, de criação de perspectivas e de esperança. Eu chamo a atenção para a importância de cuidarmos da vida das nossas mulheres. Elas são gestoras em casa, cuidadoras de suas famílias e comunidades, atuantes em linhas de frente na educação e na saúde, e vêm se deparando com uma carga adicional de angústias, muitas vezes sem espaço para serem expressadas. Este setembro amarelo é ainda mais necessário. Se no ano passado estávamos no auge da pandemia, agora existem lutos para se lidar, seja pela perda de um ou mais integrantes da família, seja pela demolição de projetos de vida. Os profissionais da linha de frente estão exauridos, sob um cansaço físico e mental enorme, alguns com o peso de ter levado o vírus para casa e contaminado familiares. Não basta aprovarmos bônus financeiros para os profissionais da saúde. Nós precisamos oferecer programas de atenção à saúde... Mais um minuto, deputado. Obrigada. Nós precisamos oferecer programas de atenção à saúde mental. E concluo dizendo que todas e todos podem contar conosco, porque para nós a vida dos brasileiros e brasileiras é o que mais importa. Quero, desta forma, registrar aqui, então, resumidamente, o projeto de lei que trata da história das mulheres catarinenses, uma das nossas autoras, deputada Ada, dos 12 anos da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul e também do tema Setembro Amarelo. Agradecendo e parabenizando a Escola de Educação Básica Cristo Rei, do Novo Ensino Médio, com Laura, Nicole e Thaís, as alunas orientadas pela professora Marisa Kellen. Um abraço. Muito obrigada. Deputada, parabéns. Obrigado, deputada Luciane. Presidente, pela ordem. Deputada, parabéns. E a gente se sente muito orgulhosa de se estarmos juntos nessa batalha. Parabéns. Parabéns para todas as mulheres. Obrigada. Pois não, deputada Escudilac. Pela ordem do seu presidente, presidente Berlanda, queria saudar os nossos amigos de Macieira, que estão aí, o Ivaner Canônica, que é vereador, o Adelino Quaresma, vereador, nosso amigo, e inclusive está acompanhada a Luana Quaresma, que é sua filha. Sejam bem-vindos. Já estiveram no nosso gabinete, foram atendidos, e contem com a nossa atenção e com o carinho. Aqui é a Casa dos Catarinenses. Uma boa estada para vocês aqui. Também, deputado Maurício, obrigado. Também quero aproveitar e saudá-los, os nossos vereadores também de Macieira, e o vereador Nivaldo Machado de Oliveira, de Santa Cecília, que também faz uma visita hoje, surpresa, aqui no plenário. Sejam bem-vindos aqui nesta casa. Próximo deputado inscrito, o deputado Gessé Lopes. Deputado, V. Exª, será dez minutos. Presidente, muito se fala sobre o preço do combustível, da gasolina, que está caro, e eu quero trazer um pouco de informação até para as pessoas que, às vezes, não sabem muito bem de que forma. Muitas vezes a gente aqui é cobrado por não cobrar a diminuição de ICMS, do governo, enfim. Então, deixar claro algumas coisas para as pessoas. O que influencia o valor do combustível? Vamos falar da gasolina. É o preço do barril no mercado internacional. Um desses fatores é o dólar, a dolarização do petróleo que foi feito no governo Temer. E que isso foi bom, porque antes nós tínhamos uma gasolina mais barata, porém, uma Petrobras totalmente endividada e quase quebrada. Cotação do dólar, mais a variação cambial, outra coisa que influencia no preço da gasolina. O custo das refinarias, mais 27% adicionado do etanol na gasolina. Os impostos federais, PIS, CONFINS, ICID, o ICMS e a logística e comercialização. Então, tudo isso influencia no preço do combustível. Agora, tem uma coisa que se bate tanto na forma como se é feito o preço médio ponderado ao consumidor, o PMPF, que, inclusive, já foi aqui feito um pedido de indicação e até de informação para o governo do Estado para que seja feita diferente. Pelo menos, uma moralização na forma como é feito esse cálculo. Ou seja, esse cálculo é feito em cima de um preço médio de 15 dias daquilo que se imagina que vai ser cobrado para o consumidor. E, em cima disso, é colocado o ICMS. Ou seja, ali que está um pouco da sacanagem e que pode ser mudado. Já ajudaria muito, pelo menos, moralizaria um pouco essa questão da cobrança da gasolina. Porque o ICMS, ele é cobrado em cima do próprio ICMS, é cobrado em cima do PIS, do CONFINS e da CID. Ou seja, é imposto sobre o imposto. Então, esse cálculo, ele é feito em cima de todos os fatores que fazem o preço da gasolina, inclusive dos próprios impostos. Então, isso foi um dos questionamentos que eu fiz ao governo e que poderia mudar, logicamente. Isso tem um impacto no ICMS. Isso tem um impacto no ICMS, porque o ICMS, ele é uma das principais arrecadações do Estado. E precisa ser olhado isso com responsabilidade. Agora, a gente também está fazendo aqui um pedido de indicação para que nos traga qual é o impacto do ICMS, da gasolina no orçamento, para ver até onde o Estado pode deixar de arrecadar esse ICMS. Já que ele se gaba de que está aumentando a arrecadação, de que tem dinheiro no caixa, que tem dinheiro para fazer e acontecer no governo, vamos pensar se ele, então, não pode estar cortando e deixando um pouco desse dinheiro no bolso do pagador de impostos. Os impostos federais, hoje, são R$ 0,33. O piso com fins e a CID é um valor de, no máximo, que gera, em média, de R$ 0,33, R$ 0,34 nesse valor total do combustível. Já o ICMS é de R$ 1,42, porque ele faz uma média de cálculo que incide em cima do próprio imposto. Então, essa é mais uma sugestão que a gente vai fazer ao governo do Estado para que ele possa moralizar essa forma de fazer o cálculo e ali poder, de alguma forma, baixar também e deixar um pouco do dinheiro no bolso do pagador de impostos. Mas é importante as pessoas saberem que isso não é o principal problema. Tem outros problemas, como o dólar, o dólar alto, logicamente. E para o dólar aumentar e diminuir, não basta o governo querer, vou baixar os impostos, vou aumentar o dólar, vou baixar o dólar. Tem toda uma questão que influencia. Mas é importante as pessoas saberem o que influencia o preço do combustível. Então, a princípio, é isso para deixar aqui registrado um pouco do que influencia no preço da gasolina e deixar também aqui avisado que nós vamos fazer mais esse pedido e essa indicação para o governo fazer novamente, repensar e ser pioneiro no Brasil na forma de calcular o preço médio do ponderado ao consumidor final, o que é aquilo que define o que vai ser taxado em ICMS no preço do combustível. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Próximo deputado escrito, deputado doutor Vicente Carropreso. Vossa Excelência, será 10 minutos, deputado. Boa tarde, senhoras e senhores, senhor presidente, as pessoas que nos ouvem. Hoje, para mim, é importante esse registro que eu farei em seguida, algumas anotações a respeito da cidade onde eu vivo, Jaraguá do Sul, e também de algumas considerações sobre a saúde em geral em Santa Catarina. 16 de setembro de 1961. A ousadia, a visão de futuro, a determinação e o desejo de inovar e empreender uniu as habilidades de um eletricista, de um administrador e de um mecânico em Jaraguá do Sul. Nessa quinta-feira, dia 16, comemoramos 60 anos de fundação da empresa WEG, que tem o nome, as iniciais de seus fundadores, Werner Fort, Egon João da Silva e Geraldo Werninghaus. Na formação da sociedade, cada um entrou com o capital equivalente a três Fuscas, que, à época, era o carro mais simples que tinha, o mais popular do Brasil. Hoje, essa empresa, fundada e com sede executiva em Jaraguá do Sul, trilha um caminho global. Possui grandiosa presença internacional, com operações industriais em 11 países. mantém presença comercial em 135 nações. Os valores, crenças e ideais sustentados pelos seus três fundadores, que aí estão nessa fotografia, estão enraizados na organização dessa empresa e fizeram dela uma das maiores multinacionais brasileiras e uma das maiores fabricantes de equipamentos e máquinas elétricas do mundo, atuando nas áreas de automação, geração, transmissão e distribuição de energia e tintas e vernizes industriais, entre outros produtos. Meus amigos deputados, a WEG hoje emprega mais de 30 mil funcionários no mundo inteiro, sendo mais de 12 mil no Brasil. No mercado financeiro, é classificada como um oásis de propriedade, diante da sua solidez e dos seus resultados. Em 60 anos, teve só três presidentes, o cofundador Egon João da Silva, que é a pessoa que está no meio, segurando o motor azul, e, além de Egon João da Silva, seu filho Décio da Silva e agora Harry Schmelzer Jr. Além de conter as iniciais de seus fundadores, a palavra WEG significa caminho na língua alemã. Um caminho alicerçado na sua cultura organizacional de valorização, acima de tudo, dos recursos humanos e na inovação. O seu Egon, meu amigo especial, meu grande incentivador, ele dizia que a inovação não vem da máquina, vem das pessoas. E, para gerar desafios e inovar, ele pregava que a empresa deveria sempre abrir fronteiras. Com apenas 10 anos de fundação, a WEG já exportava motores elétricos para países da América Latina. Em 1975, atingia a marca de um milhão de motores fabricados. A WEG se tornou sinônimo de desenvolvimento tecnológico, investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento. Na sua área de atuação, é uma marca na sua história. A tecnologia da WEG está em muitas coisas do nosso dia a dia e estará em nosso futuro, nos carros elétricos e nas demais coisas que virão, nesse novo tempo, cada vez mais, aspas, eletrificado. Mas eu quero destacar outro caminho que essa empresa trilha, que é o da responsabilidade social. Seus fundadores, as famílias de seus fundadores e a empresa sempre tiveram uma visão humana. Sou testemunha do apoio dado a hospitais e a muitas outras entidades filantrópicas. Aqui, minhas senhoras e meus senhores, é inegável o jeito que a WEG e também Jaraguá do Sul desempenham no desenvolvimento de algumas estruturas, principalmente dos hospitais. Como sou médico, fui diretor dos hospitais, realmente a generosidade e a visão social como um todo faz de Jaraguá do Sul, por esses exemplos, uma cidade ímpar no Brasil, através da participação efetiva do setor produtivo e do setor de negócios de Jaraguá do Sul na vida, no dia a dia das pessoas, protegendo cada vez mais a sociedade. Todos os anos, portanto, são inúmeros os projetos sociais, culturais e esportivos que a empresa financia, através de programas de incentivo como a Lei de Esporte, a Lei Rouanet, e o Fundo da Infância e Adolescência, o FIA. Há 50 anos, a empresa mantém o Centro WEG, muito conhecido como a Escolinha da WEG, que prepara jovens aprendizes a iniciarem uma carreira profissional por meio de cursos técnicos. Werner Forte, que faleceu em 2016, era um entusiasta do conhecimento da inovação tecnológica. Contribuiu muito com a cultura, com a fundação da SCAR, Sociedade de Cultura Artística de Jaraguá, que hoje é uma referência nacional. Seu Egon, que faleceu em 2015, deixou seu legado na indústria brasileira e mundial, contribuindo para criar uma cultura empresarial forte, cunhada na valorização das pessoas, na eficiência e na produtividade. Seu Geraldo Wernerhaus, falecido em 1999, num acidente, foi um político de grande valor e ocupou também, senhor presidente, uma cadeira nesse parlamento. Foi também prefeito de Jaraguá do Sul. Quero destacar também a atuação da WEG durante a pandemia. Não podemos esquecer. No ano passado, todos estavam desesperados devido à escassez de equipamentos para que se pudesse aumentar o número de UTIs para salvar vidas de pessoas que contraíram a COVID-19. A WEG, vejam os senhores e as senhoras, a WEG remodelou suas unidades fabris para colocar em produção respiradores pulmonares e suprir a demanda emergencial do equipamento pelo governo catarinense e brasileiro. Não havia onde comprar respiradores. Em uma demonstração de patriotismo e de amor ao próximo, a WEG foi lá e produziu, fez acontecer. Uma operação verdadeiramente de guerra. Foi montada e a empresa colocou em produção em menos de 30 dias um modelo de respirador da empresa Leistum, que também fica em Jaraguá do Sul. A WEG tem solidificado seus valores, principalmente valor humano. E é notável o pensamento do senhor Egon João da Silva. Aspas, quando faltam máquinas, você as pode comprar. Se não tiver dinheiro, você pode pegar emprestado. Mas pessoas, você não pode comprar ou pedir emprestado. E homens motivados são a base do êxito. Sendo assim, fica aqui registrado meus parabéns à WEG, que eu tenho acompanhado há quase 40 anos morando em Jaraguá do Sul. E falando em Jaraguá do Sul, algumas semanas atrás, e eu sou obrigado a tocar nesse assunto, já conversei com inúmeras pessoas, e principalmente com o secretário que esteve com a primeira-dama em Jaraguá do Sul, e anunciou que estava aprovada pela CIB a 17ª Regional de Saúde. São três regionais que foram incorporadas a outras, tantas que têm. E é importante que o secretário e a secretaria mesmo, e todas as entidades, agilizem nas cidades onde foram criadas essas regionais de saúde, que dotem as mesmas de pessoal, de materiais, e façam realmente elas funcionarem regionalmente. O que se quer é fazer com que essas regiões de saúde se tornem cada vez mais autônomas, que possam definir índices, por exemplo, tão debatidos nesses últimos tempos em termos de pandemia. Por outro lado, esperamos que no próximo mês possamos aprovar a nova política hospitalar catarinense, que nós não entendemos a razão disso não ter acontecido na última CIB. Há um plano enorme do governo de zerar, ou pelo menos atacar de frente, esse problema das cirurgias eletivas, e sem a aprovação por parte da CIB, é impossível. Estamos em jogo aí, deputado Laércio, 600 milhões de reais que vem reforçar em quase 100% a atual política hospitalar catarinense criada nesse governo em 2019 para prover os hospitais filantrópicos uma grande maneira de se fazer saúde espalhada no Estado inteiro. 30 segundos, deputado. Obrigado, senhor presidente. Então, é importante que se cumpra no dia 5 de outubro, que se reveja as razões pelas quais não foi aprovada essa política hospitalar e se coloque em prática. Sem isso, não vai dar para atacar o grande problema de zerarmos ou vermos um final nas cirurgias eletivas. São quase 100 mil que nós temos que resolver. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado doutor Vicente Carropreso. Realmente, a WEG é um orgulho para Santa Catarina, bem como para o Brasil todo, mundo. A WEG é uma empresa, também tive a oportunidade de conhecer o doutor Egon, o empresário Egon, é uma empresa que dá destaque para nós no Brasil todo. Parabéns pelo assunto. Próximo deputado, deputado Frigo, V. Será 10 minutos, deputado. Boa tarde, presidente Berlanda, boa tarde, demais colegas, boa tarde a todos os catarinenses que estão nos assistindo e ouvindo. Queria, antes de iniciar minha fala, fazer um agradecimento especial ao meu amigo Linton, que está presente ali hoje, um amigo aí que veio fazer uma visita, foi uma das primeiras pessoas que, responsáveis pelo PSL no Estado, que hoje colocou a maioria dos deputados que estão aqui, o Linton, foi um dos principais. Foi o único que ouvi o presidente Bolsonaro convidar a ser senador aqui em Santa Catarina. Ouvi, vi e ouvi. Então, muitas pessoas não sabem, mas ele foi um dos responsáveis para construir todo o projeto relacionado ao Bolsonaro em Santa Catarina. obrigado pela presença aí, amigo Linton. E agora quero continuar a minha fala aqui, iniciar, na verdade, após os cumprimentos, e retomar o assunto que eu trouxe aqui da minha posse. Os deputados ainda não tinham a obrigação de estar presente aqui e muita gente não viu, mas eu vou apresentei rapidamente e vou retomar esse assunto agora. Queria passar novamente o vídeo que eu passei naquela oportunidade que é sobre... Meu nome é Thiago Bolanfrigo, sou engenheiro e advogado e criador do projeto DNA do Pescado, projeto que desmascarou diversas fraudes no comércio de pescados em Santa Catarina, o famoso gato por leve. Vejam a seguir. Olha só, um teste de DNA no peixe vendido nos supermercados achou um percentual grande de peixe falsificado. Uma fiscalização revelou que espécies baratas eram vendidas como nobres em Florianópolis. Um alerta para você, consumidor, que gosta de comprar aquele peixe fresquinho nas peixarias do mercado público, nem sempre o que parece ser é. Essa é a primeira vez que uma prefeitura realiza no Brasil uma operação como esta com exames de DNA. A intenção é saber se o produto é o mesmo que diz a placa. Para isso, a genética será analisada. O secretário municipal adjunto da pesca garante que a operação beneficia tanto os comerciantes quanto os clientes. Quando ele está processado, está em filé, essa identificação é muito complicada sem utilizar uma metodologia como essa do DNA. Ele mostra quem está vendendo o produto correto. Ainda mais aqui em Florianópolis que o peixe é um grande produto. O material passou por exame de DNA para saber se o produto vendido era aquele mesmo anunciado no balcão. Três estabelecimentos os fiscais encontraram irregularidades. Por exemplo, eu contatei um fornecedor que importa essa polaca do Alasca ele revenderia esse produto a R$ 8,00 o quilo. Esse produto que a gente pegou do Cungro Rosa no supermercado ele estava sendo vendido a R$ 75,00 o quilo. Para o consumidor fica a certeza de não levar gato por lebre. O consumidor isoladamente vai ter uma dificuldade enorme de identificar o pescado quando ele está processado no filé. O peixe quando ele está inteiro até tem uma facilidade de se identificar mas após processado seria indispensável fazer esse tipo de análise. Ainda com base no resultado do DNA uma investigação será aberta para identificar se a espécie de garopa vendida em duas peixarias do mercado público municipal está ameaçada de extinção. Tem que ter fiscalização porque é muito difícil saber o que é o que ali na hora. Está roubando no peixe roubando no peixe vai apresentar que defesa paga a multa e conserta a vida. A Polícia Federal fez uma operação para acabar com o esquema de adulteração de pescados aqui em Santa Catarina. As empresas serão obrigadas a retirar do mercado os produtos sob suspeito. A operação deve continuar. Então nós estamos dando essa oportunidade aqui da cidade de Florianópolis de ter essa segurança mais do que é oferecida normalmente. Retomando aqui Florianópolis havia se tornado referência mundial no combate à fraude de pescados. Quando eu criei esse projeto foi baseado numa informação que talvez vocês recordem lá na Europa que do Burger King estava vendendo carne de cavalo e não era no hambúrguer que estava com carne de cavalo e não bovina. Então baseado nessa informação eu sabia que havia fraudes em pescados também. Procurei a tecnologia e através de análise de DNA nós descobrimos também em Florianópolis diversas outras fraudes. Bacalhau que era vendido com 40% de fraude em bacalhau. Era peixe salgado seco de qualquer espécie eles estavam vendendo como bacalhau. Então era panga como linguado também. tentáculo de deputados por favor se puderem falar um pouquinho mais baixo. Obrigado. E aí polvo eles vendem tentáculo de polvo mas na verdade de lula gigante do Chile. Então diversas fraudes foram identificadas mas infelizmente o projeto quando trocou a prefeitura de Florianópolis o novo prefeito não deu continuidade ao projeto. Então a gente fica triste mas com essa não se sabe a razão porque o prefeito já encerrou o projeto que deu visibilidade para Florianópolis e colocou como referência mundial nisso. Teve até um projeto publicado um artigo científico publicado em uma revista internacional Food Control que hoje é observado pelas principais referências na questão de fraude em pescados no mundo. Então o Jean eu fico pensando por que ele encerrou esse projeto se é uma politicagem ou se ele tem um rabo preso com alguém dessa área. Porque eu não vejo razão nenhuma para ter encerrado um projeto desse com tanta importância para Florianópolis e hoje eu falei com o representante do PROCON estadual o Tiago Silva para ele implantar esse projeto também na área estadual. E na área municipal eu acho que a gente deve retomar também que é um projeto muito importante e o consumidor não pode continuar sendo enganado. Essas fraudes acontecem muito nós pegamos em restaurantes supermercados e em diversos locais e depois a gente fez do hambúrguia também. Eu queria mostrar aqui a importância dessa... estudos em conta DNA urbano e de rato em hambúrguer. Isso aconteceu também em uma pesquisa e é importante... Para você ver a importância dessa metodologia utilizada que foi em Florianópolis foi a pioneira através do nosso projeto e foi simplesmente descartada pelo prefeito Jean e a gente não sabe a razão. Pode passar, por favor. Então, mesmo... Quando a gente fez o projeto mesmo na gestão anterior teve uma justificativa que estava faltando verba então eu fiz direto com a Associação Nacional de Defesa do Consumidor um convênio e eles bancaram as análises e depois, inclusive, em seguida fizeram as análises do hambúrguer. Então, eu acompanhei também essas análises do hambúrguer no Rio de Janeiro e fast food no Rio de Janeiro e que a gente chamou de DNA do hambúrguer e pode passar, por favor. Junto com a Proteste a Proteste bancou as análises então isso todos esses estabelecimentos onde foi reconhecido fraude foram multados e esse dinheiro retornou então arrecadou muito mais para os cofres do município do que foi gasto com as análises então ele é um projeto autossustentável não tem por que encerrar ele. A Proteste constatou falha de higiene e encontrou espécie animal de carne diferente da informada em outra loja. Então, a Proteste do PROCON Carioca e do PROCON de Santa Catarina fez teste nos hambúrgueres também. Aí na InfoMana e saiu também essa operação o hambúrguer. De os 12 estabelecimentos avaliados apenas o Habibs do Rio de Janeiro apresentou falhas de higiene manipulação fabricação dos alimentos havia coliformes termos tolerantes em quantidade de 100 vezes superior ao limite permitido por lei. A presença de micro-organismo indica que há necessidade de melhorias na higienização de equipamentos utilicílios e mãos dos manipuladores manipuladores de alimentos. A carne do girafa tinha uma espécie diferente. Pode passar, por favor. Então, só retomando a questão do prefeito, o então vereador Gabrielzinho, logo após o prefeito Jean assumir, eu estive na Câmara de Vereadores junto com o vereador Maicon Costa e foi apresentado para o prefeito Jean a importância desse projeto e a continuidade. Até hoje, ele não respondeu por que encerrou esse processo de análise que deixa a população sem essa possibilidade de saber se está sendo enganado ou não. E aí, os dois vereadores, tanto Maicon Costa como Gabrielzinho, cobraram o prefeito Jean para retomar o projeto e ele não deu nenhuma resposta até hoje. O que eu falei antes foi do polvo e muitas vezes é encontrado esses tentáculos, eles vendem tentáculos e não colocam se é polvo ou se não é. Daí, quando pergunta para o atendente, ele diz que é polvo, mas, na verdade, esses tentáculos são de lula gigante. Aproveitando que eu trouxe o assunto da prefeitura municipal, eu queria cobrar também do prefeito Jean Loureiro para retomar a duplicação da rua deputado Antônio Edu Vieira ali na proximidade da UFSC com a Eletro-Sul, que encontra-se paralisada há um bom tempo essa obra e a retomada dos trabalhos da duplicação é muito importante para a população e tem uns reparos urgentes para ser feito ali também. E aproveitando, se eu puder falar mais... 30 segundos, deputado. Só para finalizar, uma demanda aqui de uma colocação de câmeras que o pessoal do Conselho de Segurança me pediu, câmeras de segurança de monitoramento na esquina da Mare Bevenuta com a rua Eurico Sterno uma vez que ocorreu uma colisão que derrubou o poste e nunca mais foi reposta. Então, é um pedido que eu vou encaminhar também aqui e, mais uma vez, agradeço aí a atenção de todos, o presidente Bernanda também, pelo tempo que nos forneceu e obrigado a todos. Obrigado, deputado Frigo. Finalizando breves comunicações, entraremos em horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro partido do dia hoje é o PSL. Pergunto se algum dos deputados do PSL fará uso da palavra? Em comum acordo, o deputado Gessé Lopes passa a palavra para o deputado Bruno Souza. Vossa Excelência terá sete minutos, deputado Bruno. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde a todos que nos assistem. Eu trago uma boa notícia hoje. Ontem, eu falei de um caso muito triste de um jovem, o Guilherme, lá de Itajaí, que ele foi, enfim, foi de forma truculenta, impedido de vender os seus doces. Ele vendia alfajores lá em Itajaí e para poder pagar um curso que ele quer fazer e ajudar em casa, um jovem de 17 anos e ele muito trabalhador, vendia. Até que ontem, antes de ontem, a Prefeitura de forma truculenta o impediu e o vídeo repercutiu muito nas redes sociais. Pois bem, esse vídeo realmente é muito chocante e tocou muitas pessoas. Ontem, final da tarde, nós abrimos uma vaquinha para começar a ajudar esse jovem para que de alguma forma, se é que é possível, compensar de alguma forma essa agressão que esse jovem sofreu do Estado, nós abrimos uma vaquinha e a meta era atingir R$ 5 mil. Pode, por favor, mostrar a foto da vaquinha nesse momento? Nós já chegamos em R$ 22.240 para o jovem Guilherme. Essa é uma foto da abordagem que ele sofreu de forma truculenta ao lado dele as moedas que ele tinha arrecadado durante o dia, durante as vendas e o isopor quebrado em que ele guardava os doces que ele vendia. Pois bem, a Prefeitura o abordou de forma truculenta num momento muito ruim onde muitas pessoas perderam o emprego e a oportunidade e estão tentando sobreviver, colocar comida na mesa. E o jovem que está tentando sobreviver e ter um futuro foi abordado dessa forma. Entretanto, a vaquinha em menos de 24 horas já arrecadou mais de R$ 22.000 para ajudar a pagar o curso que o jovem quer fazer e ajudar também o seu irmão mais novo de 12 anos que está cometido com um câncer e o jovem Guilherme o ajuda em casa para sustentar esse irmão também. Então, quem mais quiser doar, a vaquinha está aberta ainda, nós iremos encerrá-la, mas quem quiser ainda fazer uma doação instalar para o Guilherme está aberto ainda às oportunidades. Mas eu fico muito feliz se, porque se por um lado o Estado faz esse tipo de abordagem desnecessária em um jovem que está tentando sobreviver em uma pessoa humilde, por outro lado, a população catarinense mostra a sua generosidade, mostra que o que faz Santa Catarina e o Brasil, um lugar especial, é o seu povo, não o seu governo, é o seu povo. Nós temos um povo generoso, infelizmente, muitas vezes somos liderados por pessoas que não condizem com essa generosidade e essa preocupação da população de Santa Catarina e do Brasil. Muito obrigado. Também quero falar um assunto, senhor presidente, quero trazer um outro assunto a essa tribuna que diz respeito a diversas matérias que eu tenho visto de forma reiterada na mídia. Eu vou trazer algumas notícias aqui que quem acompanha o Estado deve estar acostumado. No dia 1º de novembro de 2020, a arrecadação de Santa Catarina tem a maior alta da história com a retomada pós-pandemia. No dia 29 de janeiro desse ano, a arrecadação de Santa Catarina bate recorde em janeiro, R$ 3 bilhões. 3 de maio de 2021, a arrecadação de Santa Catarina cresceu 51%. 2 de setembro, agora, Santa Catarina arrecada R$ 3,6 bilhões em agosto e estabelece novo recorde de arrecadação. Bom, mas talvez seja a hora de nós falarmos um pouco também o outro lado dessa moeda. Temos que falar um pouco a verdade por detrás desses números. Parte desse dinheiro é fato, vem de uma tímida recuperação econômica que o Brasil está conseguindo alcançar, mas a maior parte desse dinheiro, dessa alta na arrecadação desses recordes não vem de recuperação econômica, não. Vem de uma fonte muito mais nefasta, vem da inflação. Eu quero, por favor, apresentar um gráfico para os senhores, para que os senhores possam acompanhar de onde está vindo a maior parte do nosso aumento de arrecadação. Nós tivemos uma inflação acumulada na gasolina nos últimos 12 meses de 40%. Já do etanol, 56% é a inflação. Na eletricidade, uma das maiores fontes de arrecadação do Estado, quase 22% de aumento nos últimos meses. arroz, 38% quase. O gás de cozinha que é tão necessário para fazer e esquentar a comida da nossa população, 25%. Pois bem, é daí que vem a maior parte do aumento na nossa arrecadação. Como assim, Bruno? Daí, sim, horas, o governo cobra um percentual sobre o valor de tudo isso. Se o valor desses itens aumentam, o que acontece é que se antes o governo cobrava, por exemplo, 25% em cima de R$ 100,00 de gasolina, hoje, ele cobra 25% em cima de R$ 140,00 de gasolina. Aumentou a base de cálculo, aumentou a base onde incide o tributo. É verdade, os 25% não aumentaram, que é a alíquota sobre a gasolina. E isso não aumentou, mas aumentou o preço dos produtos. Por isso que o governo vem estabelecendo recordes atrás de recordes de arrecadação. Mas isso tudo me faz, então, pensar em algo. Se o governo está cada vez com mais dinheiro nos seus cofres, não seria a população com cada vez menos dinheiro no seu bolso? Será que não é hora de nós começarmos a devolver esse dinheiro para a população? Ou melhor ainda, nem tirar esse dinheiro do bolso do cidadão pagador de impostos? Nós precisamos realmente estabelecer recordes de arrecadação? Precisamos cada vez mais tirar dinheiro do povo e dar para o governo? Será que faz sentido no momento de crise com a inflação batendo também esses níveis astronômicos? Nós continuarmos tirando dinheiro da população para dar para o governo? Será que o governo do Estado não podia fazer um belo de um gesto e diminuir suas alíquotas? Já que ele está arrecadando mais, porque o preço de tudo subiu e ele cobra essa alíquota em cima do preço de tudo, será que não faria sentido ele cobrar um pouquinho a menos de imposto sobre tudo para que mais dinheiro fique para a população ao invés de se aproveitar deste momento e inchar, inflar os seus cofres? Senhor presidente, eu peço por riqueza, mais um minutinho se me conceder. Um minutinho, deputado. Muito obrigado. Será que não faz sentido então o governo reduzir as suas alíquotas de forma que ele possa continuar arrecadando? Nem precisava arrecadar tanto, mas de forma que ele possa continuar arrecadar, mas sem bater esses recordes de arrecadação que ele vem batendo mês a mês. Eu, sinceramente, quando vejo uma notícia dessa, de que o governo estabeleceu um novo recorde de arrecadação, eu fico absolutamente preocupado, porque a outra forma de dizer que o governo bateu um recorde de arrecadação é dizer o governo nunca tirou tanto dinheiro da população como hoje. O governo está tirando cada vez mais dinheiro da população. É isso que significa quando nós batemos um recorde de arrecadação. Não tem mágica. Esses 3,6 bilhões de reais que foram arrecadados no mês passado foram tirados de um cidadão catarinense da população de Santa Catarina. Está na hora do governo ficar com um pouquinho menos para que o catarinense possa ficar com muito mais. muito obrigado deputado Bruno Souza. Próximo partido, Partido Liberal, colega do partido, Márcio Machado. Por gentileza, Márcio. Vossa excelência será 7 minutos e 30 segundos. Deputado. Obrigado, deputado Nilson Berlanda. Cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento aos nobres colegas, a todos os servidores. hoje, presidente, quero cumprimentar de forma muito especial e com uma gratidão que transborda dentro do meu coração a toda a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa que fez um projeto, modelo, maravilhoso, que os 40 deputados terão a oportunidade de gravar um pouquinho da sua história, um pouquinho das atividades além do plenário. Um programa que tem como nome Na Estrada. Eu tive a honra de ser o primeiro deputado a gravar esse documentário, podemos dizer assim, aqui, então, em nome da Suelen, que é a coordenadora da rádio, toda a equipe, não vou citar o nome de todos, porque todos, de forma muito respeitosa, presidente, de forma muito harmoniosa e com um trato com todos, com o deputado, com os assessores, com a comunidade que nos enche de orgulho. Então, parabéns. Eu parei um pouquinho para ler os textos, os textos são maravilhosos, conseguiram conectar com um pouco e com a grande parte do que tange a nossa jornada. Eu me emocionei demais a assistir o vídeo, porque foram várias horas que nós tivemos de gravação, iniciou às oito horas da manhã, nós terminamos lá na minha casa, que foi a reta final, a última gravação, perto das cinco, cinco e meia da tarde, no qual elaborou um vídeo de cinema, um vídeo muito bonito. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com meus amigos, com a minha mãe, com o meu pai, com meus irmãos e para Santa Catarina. Então, parabéns de todo o meu coração. Eu me emocionei muito, porque quando a gente fala da nossa família, quando eu falo da Lanes, que é a minha filhota de quatro patas, como eu não tenho filho humano, eu tenho uma filhota de quatro patas. O pai não é aquele que faz apenas, mas aquele que cria, e eu crio com muito amor e carinho. E me emocionei muito forte, foi muito forte. Parabéns, e gratidão que continue com essa competência. Hoje, a comunicação da nossa casa legislativa é a melhor comunicação disparada do Brasil, de todos os entes federados. Eu acompanho outras assembleias para a gente poder sempre buscar algo que a gente possa agregar, algo que a gente possa modelar e ressignificar no nosso trabalho. E, de fato, a nossa comunicação. Então, está de parabéns. Dê um abraço, presidente, no presidente Mauro de Nadal, que realmente nos engrandece muito. Parabéns a toda a equipe. Meu louvor é a minha gratidão. Senhor presidente, o que me faz também conversar hoje aqui e esplanar para os nobres colegas deputados que, quando um homem assume um compromisso público, quando um homem assume a sua palavra publicamente, esta palavra deve ser honrada, custe o que custar. No que tange as nossas emendas impositivas, emendas, que é um direito do deputado, não é um favor do governador, não é um algo correlato de qualquer tipo de adjetivo que eu possa aqui dizer, mas é um direito nosso. E, quando o governador do Estado disse, assumiu o compromisso com os 40 deputados, que, quando fosse para a região do deputado, ele entregaria naquela região todas as emendas impositivas, todas. E, deputado Sareta, nós esperamos, ansiosos, que o governador Carlos Moisés fosse à Serra Catarinense. E lá, ele esteve presente na semana passada. E, para a minha surpresa, eu vou trazer um município aqui para os deputados terem como base. São José do Serrito recebeu, no seu todo, destinado pelos colegas, seis emendas e, ainda faltavam ser pagas duas emendas, uma minha e uma de um outro colega. Mas, quatro emendas, pasmem, já tinham sido pagas antes do ato, porque eles publicam no diário oficial quais são as emendas que serão pagas. Então, o que aconteceu? Ao pesquisar município por município para ver o que estava, se era eu, somente eu que estava sendo prejudicado, em São José do Serrito, apenas a minha emenda do Márcio Machado não foi paga nesta leva. Então, quatro emendas foi antes do ato e uma emenda no ato, desonrando com a palavra. Porque, no ano passado, estava muito bom quando era escalonado até 200 mil, até 500 mil, acima de 500 mil. Imaginamos nós, deputado Laércio. Era muito bom, porque equalizava e não discriminava ninguém. Porque a emenda não é para discriminar ou quem está na base, ou quem apoia, ou quem vota pelo governo, não. é um direito constitucional legal. Pois bem, vocês acreditam que em São José do Serrito, perdão, São Joaquim, são 16 emendas, muitas foram pagas antes do ato, das cinco que o Márcio Machado tem de direito, só uma foi paga e das 16, 11 foram pagas. Quer dizer, que todos os colegas foram prestigiados, foram pagos, mas o Márcio Machado, que é da região serrana, não foi pago. E prejudica quem? Um canil municipal, que os animais estão morrendo. Nesse inverno que está passando, rigoroso, alguns animais morreram, que nós vamos fazer uma reestruturação desse canil para a casa de passagem, prejudica o esporte, prejudica a escola que iria receber uma quadra de grama sintética, por exemplo. Na minha terra, na minha terra, que é Lages, eu tenho de recursos destinados, destinados quase 5 milhões, o que foi pago apenas 660 mil. Me concede mais 30 segundos, presidente, só para concluir? Pois não, deputado, depois dos 23 segundos, mais 30 segundos. Muito obrigado. E eu quero só contextualizar. Então, o Márcio Machado foi pago aproximadamente 3 milhões e pouco, mas outros colegas, eu não vou citar o nome aqui para não ficar deselegante, mas, por exemplo, tem colegas que já foram pagos de 10 milhões e meio, 8 milhões, 8 milhões, 8 milhões e 100 mil, 6 milhões e 700, 7 milhões e 500, 9 milhões e 100, 9 milhões e 200 e o Márcio Machado 3 de 200. Discriminatório. Porque quando a regra do jogo está colocada, nós esperamos que ela seja cumprida, agora não foi cumprida, desonrou com a palavra, a gente pede só que, ah, até dia 31 de dezembro, está tudo certo, mas honre o que foi dado como palavra. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio Machado. Próximo bloco, bloco PP, PSB. Deputado Lárcio, Vossa Excelência terá 7 minutos e 30 segundos. Muito obrigado, deputado Berlanda, colegas deputados. O que me traz hoje o assunto que eu trago hoje a esse parlamento é algo muito grave, tanto do ponto de vista da saúde pública catarinense, quanto da própria gestão de governo do Estado de Santa Catarina. nos meus roteiros de trabalho pelas pequenas cidades de Santa Catarina, eu tenho ouvido muitos relatos da comunidade, também da classe médica, que estão inconformados com o atraso nas cirurgias eletivas. Já são mais de 100 mil pessoas que estão na fila de espera por uma cirurgia. Mas, para você catarinense, que está me acompanhando e não sabe o que são as cirurgias eletivas, elas, diferente das cirurgias de urgência, onde o paciente, ele corre o risco de morrer se não for operado, a cirurgia eletiva, ela não traz o risco da morte. Então, em tese, o cidadão, ele pode esperar o procedimento. O governo do Estado de Santa Catarina usou até há pouco, passado esse um ano e meio, a questão da Covid para não promover esse tipo de procedimento. Justamente porque, naquele momento difícil da nossa pandemia, os nossos hospitais, principalmente os filantrópicos, eles estavam lotados, os leitos de UTI lotados. Então, todo o nosso esforço naquele momento era para ajudarmos a combater essa praga que é a Covid-19. Mas acontece, como eu disse, já se passaram um ano e meio e as pessoas estão em casa sofrendo. As pessoas estão entrando em desespero porque o governo do Estado de Santa Catarina não coloca as cirurgias eletivas como algo urgente na pauta da saúde pública catarinense. E eu falo de mulheres, eu falo de crianças, eu falo de idosos, como, por exemplo, aquela senhora que precisa de uma cirurgia no seu joelho para poder voltar a caminhar, daquela criança que precisa fazer um procedimento cirúrgico no seu ouvido porque corre o risco de perder a sua audição, quem sabe mais tarde. São 100 mil pessoas que estão desesperadas. E no último dia 8 de julho, o secretário de Estado esteve, deputado Márcio Machado, na minha cidade, a cidade de Timbó, chegou de helicóptero lá, ele não passou pela BR-470 e muito menos pelas estradas estaduais buracadas que ligam a 470 Timbó para, com flashes e pompas, anunciar a volta das cirurgias eletivas porque a minha comunidade naquela região do Vale Itajaí está clamando e pedindo a tempo para que esse procedimento cirúrgico volte. e ele anunciou que no mês de agosto nós teríamos a volta das cirurgias eletivas. Ora, nós já estamos em setembro e pelo que eu ouvi nos corredores, o próximo calendário é em novembro. Nós não podemos mais aceitar que o governo do Estado de Santa Catarina fique distante da vida real das pessoas. nós não podemos mais aceitar nesse parlamento que o governo do Estado ele não possa ter no seu dia a dia uma gestão melhor, ele não pode mais permitir que as pessoas fiquem sofrendo nas suas cidades. Então, eu trago aqui um desabafo das famílias, dos médicos que não sabem mais o que dizer para os seus entes queridos que precisam de uma cirurgia. nós precisamos e urgente cobrar do governo do Estado a retomada das cirurgias eletivas. Passou da hora, precisamos implorar para que o governo do Estado, o secretário de Saúde, saia do seu ar-condicionado, deixe de usar o helicóptero e comece a conhecer a realidade do catarinense que nesse momento está sofrendo. Então, esse parlamento, esse deputado não pode se calar principalmente porque nós somos daquela boa política onde nós visitamos comunidade, entramos de cabeça erguida, tentamos o máximo possível saber como eles vivem e a partir daí vir para cá, para Florianópolis, apoiado por todo esse sentimento de justiça e de trabalho, podermos contribuir principalmente com isso que é uma das coisas mais importantes que os governos deveriam olhar com carinho, com atenção e sensibilidade, que é a causa da saúde. Muito obrigado, deputado Laércio. Próximo bloco, PDT, PSDP e republicanos por 7 minutos e 30 segundos. Em comum acordo, o bloco não fará uso da palavra, mas passou ao deputado Maurício Kudilak. Vossa Excelência será então 7 minutos e 30 segundos. Deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, recebi hoje a visita em gabinete de algumas lideranças ligadas a estudos para a utilização de resíduos de fundição de areia e capitaneados que foram pela química, doutora, pós-doutora, Raquel Luisa Pereira Carneim. Ela que é uma engenheira química de Joinville, escreveu um livro, participou de uma coletânea de assuntos de proteção do meio ambiente e do aproveitamento de resíduos de fundição e agora nos trouxe um projeto, um estudo do aproveitamento de resíduos de construção civil. Até quero agradecer à doutora Raquel que me presenteou com o livro nosso estado, a dedicatória dela aqui, prezado deputado Maurício, nosso estado é referência nacional em projetos para usar areia de fundição em outros processos graças à lei 17479, deputado Berlano, 2018, de sua autoria. Minhas Considerações, Raquel, setembro de 2021. Então, a doutora Raquel participou da construção desse livro com projetos e ela tem defendido muito uma lei de minha autoria, uma lei estadual 17479, que defende a utilização dos resíduos de fundição, são milhões de metros cúbicos de areia que, após utilizar na fundição, são levados para depósitos, deputado Motta, e deixados ao céu, ao vento, prejudicando o meio ambiente. então, nós fizemos uma lei estadual permitindo a utilização dessa areia, desse resíduo, para construção civil, para telha, para tijolo, para base de construção de asfalto, para várias atividades, de acordo com os estudos dessas equipes de químicos engenheiros que se preocupam com o meio ambiente. Infelizmente, até o momento, e até quero ressaltar que agora o governador nomeou o novo presidente do IMA, e que está tentando desburocratizar aquele órgão, porque, infelizmente, alguns técnicos do IMA insistem que algumas portarias, algumas resoluções, têm mais força do que uma lei estadual e ficam criando entraves na liberação de licenças para a utilização da areia descartada de construção civil. A fundição, o sistema de fundição utiliza muita areia, essa areia é descartada e obrigada a ser colocada em depósitos ao ar livre e ficam ali prejudicando o meio ambiente, enquanto nós poderíamos utilizar essa areia em obras públicas, segundo cálculos, reduziria em 40% o custo de várias obras públicas e ajudaria o meio ambiente. mas, claro, já tem outros interesses, tem quem mantém esses depósitos, que seria quase um lixão desses resíduos de fundição, desses resíduos de construção, e que, na verdade, nós podemos aproveitar. Então, hoje eu recebi a visita, vamos ter audiência com o presidente do IMA, discutir esse assunto, mostrar que é bom para a sociedade, que é bom para o Estado, para os municípios, que dá para utilizar esse material em obras públicas e que não devemos ficar, deputado Milton nas exigências burocráticas do IMA. Eles falaram ali de requerimentos feitos ao IMA por empresas como Fundição Tupi, como Chultes, várias empresas grandes do nosso Estado, só, eu citei essas de Joinville, mas só no sul do Estado, são 79 empresas de fundição que têm o descarte dessa areia e que, infelizmente, por burocracia e por não cumprimento da nossa lei estadual, ainda estão ao céu aberto, ao ar livre, formando montanhas desse produto descartado e que poderia ser utilizado e que as empresas são obrigadas a pagar para manter esse depósito de areia de fundição. Isso é um absurdo, enquanto tem a outra empresa que quer utilizar, protegendo o meio ambiente e diminuindo o custo de obras públicas. Inclusive, hoje, trouxeram um novo projeto que estabelece as diretrizes e critérios para a utilização de resíduos de escória e refratários de fundição em processos industriais ou construtivos e adota outras providências. Quer dizer, fazer uma ampliação, fazer com que mais material utilizado como que vira resíduo de fundição possa ser utilizado. como eles disseram, eles mandam os projetos para o IMA, o IMA diz não, conforme a orientação número tal, letra A, precisa isso, eles até estão estranhando que o IMA só não está pedindo teste com vida dos resíduos, porque o resto o IMA pede tudo. Trinta segundos, deputado. Obrigado. Então, é lamentável que se tenha um olhar fechado, que não se veja a amplitude desse projeto, a oportunidade de proteção ao meio ambiente e a possibilidade do aproveitamento desses resíduos para a construção civil. Só os países do terceiro mundo e o Brasil ainda não permitem e não utilizam. Os países de primeiro mundo utilizam resíduo de fundição. Obrigado, deputado Maurício Cudillac. Próximo bloco, PSD-PSC. Está escrito para fazer uso da tribuna, Milton Robles. O assinamento será nove minutos, deputado Milton. O assinamento Boa tarde, presidente Nilson Berlanda. Cumprimentar todos os colegas deputados aqui presentes, todos que nos acompanham através da TVA. Deputado Silvio, deputado Maurício, hoje foi um dia importante para Santa Catarina e um dia importante principalmente para o nosso Vale do Itajaí. tivemos deputado Nilson Berlanda em Navegantes e onde o governador assinou o ato que está levando nessa tarde a Brasília da liberação dos recursos para as obras federais em Santa Catarina. Nós que somos do Vale do Itajaí, do Alto Vale, sabemos o quanto isso é importante. Por isso que nós, deputados aqui, maciçamente aprovamos essa ideia, fizemos aqui os reparos e aí com a participação importante do deputado Silvio Drevec, que incluiu a BR-280 também, que também está recebendo recursos, a gente sabe a importância dela, a 163 lá no Extremo Oeste, que a bancada do Oeste fez o movimento com o governador e se ampliou também esse investimento, e, por fim, a 285 para fazer a ligação lá de Timbé do Sul com o Rio Grande do Sul, e isso nos traz um novo alento. Eu falei hoje, lá no momento que pude utilizar a palavra, dizendo dizendo que nas últimas décadas, infelizmente, os governos centrais lá em Brasília trataram muito mal Santa Catarina, deputado Nilson. As nossas principais artérias de mobilidade são as rodovias federais. e, além de eles não investirem nem sequer em manutenção adequada, o que nós tivemos nesses últimos 20 anos foi só a duplicação da 101, que foi um martírio, que hoje já está totalmente afogada, ultrapassada, já. Temos uma 470 que está no mínimo 20 anos atrasada. e, se não fosse o Estado criar essas condições de colocar os recursos, nós não teríamos horizonte de finalização dessas obras, infelizmente. E, com isso, o cronograma acertado com as empresas, deputado Silvio, para 470, no lote 1 e lote 2, entrega total até Blumenau de Navegantes até Blumenau até junho do ano que vem. Só que, para 2022, vai ficar em torno de 5 quilômetros só. O resto vai dar praticamente para liberar tudo até dezembro desse ano, segundo informação das empreiteiras, porque o que precisava era só dinheiro. E, além disso, para que pudesse ter esse avanço no lote 1 e lote 2, que já é importante, o governo estadual teve que colocar mais 100 milhões, porque, senão, o governo federal não queria aceitar fazer o lote 1 e lote 2 com esses 200 milhões que nós tínhamos aprovado aqui. E nós aprovamos aqui novamente. Foi meio que o governo federal foi trucado, ele não queria fazer o lote 1 e lote 2, queria fazer os 4 lotes, porque daí ia ficar nem um lote para acabar até o ano que vem, e o governador trocou, e eles não tiveram como dizer não, então vai os 200 milhões para o lote 1 e 2 e mais 100 milhões para o lote 3 e 4. Eu faço esse registro porque Santa Catarina merece muito mais, gente. E nosso grande problema hoje é a falta de investimento em infraestrutura. O governo de Santa Catarina pode e deve deputado Sérgio Mota investir mais, tem que investir mais. Deputado Cobalquine, que foi secretário dos transportes, nós temos que interligar as regiões catarinenses, nós temos que encurtar distâncias, nós temos que trabalhar num intermodal para chegar paralelo à rodovia com uma ferrovia para dar vida ao agronegócio do oeste de Santa Catarina, porque senão ele vai morrer, ele vai se transferir com a liberação dos animais da febre aftosa nos estados livres de vacinação também, como é o Paraná, o Rio Grande e o Mato Grosso hoje. Nós vamos perder essas indústrias para os outros estados se não tivermos esses investimentos. Por isso que a gente tem que ser corajoso, o governo tem que pensar grande, nós todos temos que auxiliar e cobrar do governo federal, seja quem for, que faça, que cumpra com o seu dever. Hoje nós temos uma 470 sem contrato de manutenção, deputado Bruno Souza. É só buraco, eu passo por ela toda semana, tem trechos que os caminhões ficam fazendo zigue-zague, saindo fora da pista de tanto buraco. Isso é desumano, por isso nós aprovamos o investimento do dinheiro do Estado para essas obras, porque são os catarinenses que as usam e são os catarinenses que estão pagando o preço com suas vidas e com alto custo da comercialização dos seus produtos. E por isso também nós discutimos na segunda-feira na reunião do COFEM, na Fiesc, com os presidentes de federação, por que que se nós estamos hoje cobrando, que o governo federal está cobrando a tarifa vermelha, daqui a pouco vem para a tarifa preta por causa da crise hídrica, por que nós temos que cobrar ICMS, deputado Cobalchini, sobre a tarifa extra. O extra é um extra, é sacrificar mais o povo, o trabalhador, o coitado lá que não dá mais conta de botar comida na mesa, que o gás está pelo preço da morte, que a conta de energia elétrica ficou tão grande, o governo de Santa Catarina vai arrecadar esse ano 600 milhões a mais de ICMS sobre energia elétrica, um bilhão a mais sobre o combustível e gás de cozinha, por que? Porque cresceu a base de preços, então nós não estamos pedindo para reduzir impostos, mas para que se tenha um limite para a cobrança desse imposto, ah, é 25% vai cobrar 25%, se a base da gasolina é 5,40%, como tem essa volatilidade cambial e o preço internacional mudando toda hora, por que que toda hora nós precisamos aumentar a base de cobrança do ICMS? Isso é ganância, isso é ganância, não precisa de tudo isso, e é isso que nós estamos defendendo e estamos conversando com o governo primeiro sobre essa questão da energia elétrica, eu espero que nós possamos sensibilizar o governador Carlos Moisés que ele não precisa continuar cobrando o ICMS sobre o custo extraordinário da energia, ele pode fazer esse gesto com o povo catarinense sem prejuízo da arrecadação que já está na estratosfera e a mesma coisa com os combustíveis com o gás de cozinha, por que nós não limitamos o valor da base de cálculo do ICMS? Se continuar subindo, daqui a pouco vai descer, mas se nós cobrarmos o ICMS de 5,40%, é muito mais do que os 4 e pouco que cobrava no ano passado, o governo já está arrecadando muito mais, para quem precisa cobrar sobre 7, sobre 6, dá para se fazer esses gestos, e é isso que nós temos que procurar, porque lá na ponta o povo está comprando menos, o povo está comendo menos e nós vamos ter um movimento inverso da economia com mais desemprego, com mais crise econômica e daí sim o governo vai arrecadar menos. Então agora é hora de nós fazermos o nosso dever, a classe política toda se unir e dizer a base de preço subiu muito, vamos parar por aqui porque senão o povo não vai ter como pagar a conta. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Milton Novos. Próximo partido, bloco, Partido dos Trabalhadores. Eu chamo o deputado Neudir Sareta, vossa excelência terá 6 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, nós estamos no mês de setembro, é o mês que nós temos leis dedicando a questões relevantes, uma delas é uma questão até pouco falada, mas com dados alarmantes, é a questão do suicídio e, portanto, é um mês que se dedica a pensarmos nessa luta contra o suicídio também e eu quero fazer esse registro. além dessa luz amarela, nós temos também o chamado setembro verde que se abre, o setembro para o verde. O setembro verde é um mês de conscientização da população em relação aos hábitos de consumo e seus consequentes impactos socioambientais e é dedicado por uma lei aprovada nessa casa, a lei de minha autoria, que instituiu o chamado setembro verde lei de 2005 e que tem como objetivo incentivar pessoas a adotarem um consumo, um comportamento de consumo sustentável e responsável. A partir dessa lei, vários municípios também instituíram o chamado setembro verde como forma de conscientização levando informações à população sobre hábitos saudáveis e sustentáveis. Assim como temos feito em outros anos, realizaremos um seminário esse ano, presidente, de forma virtual, promovido em parceria com a Escola do Legislativo e a Comissão da Saúde, da qual tenho a alegria de presidi-la, onde iremos fazer, então, esse debate acerca de temas relacionados à saúde do ser humano no que concerne a sua relação com o meio ambiente, seus hábitos alimentares e de consumo na sociedade moderna. Esse quarto seminário estadual, setembro verde, tem como tema questionamentos importantes e que serve de reflexão. Quais os alimentos e hábitos nos renovam? e é com base nessa pergunta que queremos informar de forma real a importância de manter em dia a alimentação saudável. Mostrar que é possível transformar a alimentação do brasileiro, além de possibilitar a inserção do Estado para a criação de políticas públicas e preventivas que atendam essas questões alimentares. Esse seminário será no dia 29 de setembro a partir das 19h30 com transmissão ao vivo da nossa TV Assembleia Legislativa também do YouTube da Assembleia Legislativa. O evento, lembrando, é gratuito, as inscrições podem ser feitas na Escola do Legislativo. Fica então o convite a todos que queiram participar e acompanhar dessa edição do Setembro Verde. Eu quero destacar também, senhor presidente, que hoje, 15 de setembro, é comemorado 12 anos da fundação da Universidade Federal da Fronteira Sul. Foi uma grande luta a implantação desta universidade, luta essa que tive a alegria e o prazer de participar desde o seu início, inclusive na ocasião também como prefeito da cidade de Concórdia, onde fizemos articulações junto com a região de Chapecó, o estado de Santa Catarina, o Paraná e o Rio Grande do Sul e realizamos esse sonho de ter a Universidade da Fronteira Sul e cuja reitoria em Chapecó atende catarinenses, gaúchos e paranaenses e nós ainda acreditamos na sua expansão. Havia um programa de expansão, inclusive, para outras cidades, Santa Catarina, Concórdia, seria a próxima, infelizmente a partir do novo governo federal essa proposta de expansão não andou, mas nós continuamos sonhando ainda em expandir para outras cidades os campos da Universidade Federal da Fronteira Sul, mas acima de tudo hoje comemoramos os 12 anos dessa universidade que tem prestado um grande serviço também levando a possibilidade da universidade para pessoas que frequentam inclusive pessoas que não teriam talvez condições, muitas delas com certeza não teriam condições de frequentar uma universidade privada. Saúdo, portanto, os 12 anos da fundação da Universidade Federal da Fronteira Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudir Sareta. Próximo bloco, bloco MDB, Partido Novo. Por 15 minutos, eu pergunto se os deputados aí do MDB farão uso da palavra, deputado Bruno Souza. Fará uso da palavra? Vossa Excelência será então 15 minutos. Lembrando ao amigo deputado que passaremos do horário previsto que seriam as 16 horas. Chegar às 16 horas com a sessão começar do horário. Muito obrigado, deputado, pela compreensão. Boa tarde, senhores deputados. Quero alertar que alguém deixou um celular aqui. Então, é do deputado. Muito obrigado. senhores deputados, alguns assuntos. Sobre a questão do nosso aumento da base tributária, os valores das coisas subiram. O governo recebe um percentual sobre o nosso consumo, sobre os valores de tudo que pagamos no mercado, na energia, no combustível. Então, por isso, arrecada mais. Diversos governos do Brasil afora estão reduzindo, portanto, as suas alíquotas, já que começaram a arrecadar mais porque o valor das coisas subiu. Alguns governos, diversos governos, como os de São Paulo, por exemplo, acabaram de anunciar a redução dos impostos sobre bares e restaurantes em 3,2%. Lá no Rio Grande do Sul, o governo gaúcho acabou de reduzir também a alíquota sobre combustível, trazendo para 5% a menos. Mas, é claro, o governo começou a arrecadar mais porque o preço subiu, então, pode diminuir também. Isso faz todo sentido e nós deveríamos fazer isso aqui em Santa Catarina nesse momento de fragilidade da nossa economia, momento em que nós deveríamos estar nos preocupando com a recuperação. mas, se esse dinheiro for canalizado para os cofres do governo, o que vai acontecer é que o governo vai gastar esse dinheiro porque o governo é muito bom em gastar dinheiro do pagador de impostos. Portanto, nós devemos romper esse ciclo, impedir que esse dinheiro a mais vá para os cofres do governo porque o governo vai fazer o que faz bem, gastar mal o dinheiro. Devemos impedir que isso aconteça e devemos manter esse dinheiro extra que o governo está recebendo que não deveria estar recebendo no bolso do pagador de impostos catarinense. Concordo com as outras falas que aconteceram que hoje foram feitas aqui nesse sentido e acredito que essa Assembleia deveria se organizar nesse sentido. Também quero falar sobre um assunto mais pontual, sobre Florianópolis. Florianópolis, mais uma vez, mais uma vez, tenta ressuscitar uma ideia ruim. Parece que algumas ideias nunca morrem, elas apenas ficam de lado um tempinho. Ideia boa é uma dificuldade para você fazer ela vingar, ela acontecer, é uma dificuldade. Agora, ideia ruim parece que ela sempre fica ali, esperando o momento certo para voltar e ocupar o seu espaço. Infelizmente, Florianópolis hoje está tentando ressuscitar a ideia de regulamentar, burocratizar e encarecer o transporte por aplicativo. Regulamentar os Uber, Uber, Cabify 99, esses aplicativos, que na prática significa tornar mais caro para o passageiro e mais difícil para o motorista, para o trabalhador desses aplicativos. Nesse momento de crise, o que faz a prefeitura de Florianópolis, infelizmente, propor o aumento do preço dos aplicativos. Só que o motorista não vai ganhar com isso. Não, porque esse aumento vai ser em forma de taxa e burocracia. É isso que a prefeitura está tentando fazer, aumentar o valor final para o passageiro e não vai mudar nada na vida do motorista. Não faz sentido. Eu fui vereador em Florianópolis e por três vezes eu trabalhei para impedir esse projeto e por três vezes conseguimos impedir esse projeto. A primeira vez o projeto foi retirado de pauta, na segunda vez consegui um parecer rejeitando o projeto na CJ e na terceira vez eu tive que impedir a votação com mandato de segurança. Mas conseguimos, conseguimos fazer essa ideia ruim e não prosperar. Infelizmente, eu pensei que essa ideia estivesse enterrada e ela não estava. ela estava esperando apenas o momento certo para atrapalhar a vida do cidadão de Florianópolis e região. Sim, de região, porque Florianópolis como é a capital e como ela tem a maior população entre as cidades do entorno, todos os prefeitos e câmaras do entorno estão esperando para ver o que vai fazer Florianópolis. A partir da hora que Florianópolis regulamentar os aplicativos, taxar os aplicativos, burocratizar os aplicativos, o que vão fazer as prefeituras do entorno o mesmo. Porque, afinal de contas, por que um prefeito vai olhar Florianópolis arrecadando com os aplicativos e ele não vai querer fazer o mesmo? Não é verdade? Por que Florianópolis vai arrecadar uma taxa e São José não vai fazer a mesma coisa e Palhoça não vai fazer a mesma coisa? É lógico que vão fazer. Por isso, o que vai acontecer em Florianópolis vai ter repercussão nas cidades do entorno. Então, nós não vamos atrapalhar apenas a vida do cidadão de Florianópolis, do passageiro, daquele que pega a condução, o Uber, o 99 em Florianópolis. Nós vamos atrapalhar a vida de todo o entorno sem melhorar em nada a vida do motorista. Não faz sentido fazer isso. É novamente a ganância, a ambição arrecadatória querendo dificultar a vida do trabalhador num momento de crise para poder pegar uma taxinha a mais, cobrar uma taxinha a mais. Aliás, cobrar de quem já paga impostos, porque é uma falácia falar que o motorista de aplicativo não paga impostos, não paga ele por acaso ICMS, IPI, IOF, quando compra a sua condução e quando paga o combustível. É lógico que paga, é lógico que paga. Na verdade, paga muito mais do que outras modalidades de transporte privado, inclusive. Então, eu quero aqui manifestar só o meu desagravo a essa iniciativa. Eu não estou hoje na Câmara Municipal, por óbvio, por isso que estou aqui nessa tribuna. Entretanto, quero acreditar que muitos que estão na Câmara de Vereadores e acompanharam aquele debate serão contra esse projeto do encarecimento e da dificuldade para o motorista de aplicativo e para o passageiro. Temos hoje na Câmara Municipal também minha colega vereadora Manu Vieira, que eu tenho certeza que irá se manifestar também e irá conseguir ter, defender com muita propriedade tanto o passageiro como o motorista de aplicativo, porque são os dois que perdem com a burocratização e com mais uma lei desnecessária. pois, afinal de contas, os transportes, desde que nós impedimos a regulamentação, estão funcionando sem nenhum prejuízo ao passageiro, estão funcionando tranquilamente. Agora, vem, infelizmente, a Prefeitura mais uma vez com essa ideia maléfica, com essa ideia que não faz sentido algum nesse momento histórico que vivemos. Eu lamento. Conforme muito obrigado o deputado Bruno de Souza pela compreensão e, neste momento, eu convido o presidente para que proceda e siga a sessão com a ordem do dia. Obrigado. Obrigado, inscreva-te. Obrigado. A ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme determina o regimento interno. Projeto de lei 25.0-2021, autor deputada Paulinha. Projeto de lei 215.3-2021, autor deputado Márcio Machado. Projeto de lei 263.0-2021, autor deputado Márcio Machado. Projeto de lei complementar PLC 10.9-2020, autor deputado Paulo Roberto Excel. Projeto de resolução 3.4-2021, autor deputada Paulinha. Votação. Votação da redação final do projeto de lei 86.1-2019, autor deputada Luciane Carminati e outros. Inclui como atividade extracurricular obrigatória o conteúdo intitulado História das Mulheres do Campo e Cidade em Santa Catarina, no currículo das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por? Unanimidade. Unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 347.3-2020. Sim, deputado Bruno. Posso fazer uma questão de ordem, brevemente? Apenas quero saudar e anunciar convidados muito especiais que hoje estão acompanhando e irão acompanhar as votações de hoje. Nós temos aqui, talvez, o futuro deste Parlamento. Temos aqui em cima, nas galerias, o Parlamento Jovem da cidade de São José, que hoje acompanham, todos acompanham as votações. Estão aqui em cima acompanhando hoje os trabalhos dessa sessão plenária. Muito obrigado, presidente. Feito regiço, sejam todos bem-vindos. Votação pela ordem, deputado Milton Alves. Só para comunicar também e agradecer a presença do vereador Invaldo, de Santa Cecília, que está aqui conosco, e lhe dar as boas-vindas. Seja bem-vindo aí, vereador. Obrigado, senhor presidente. Seja bem-vindo, vereador. Votação da redação final do projeto de lei 347.3-2020. Autor, deputada Marlene Fengler. Dispõe sobre o registro de violência contra a pessoa com deficiência no boletim de ocorrência, expedido pelas delegacias de Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 169.3-2019. Autor, deputado Ricardo Alba. O presente projeto está recebendo emenda em plenário e regimentalmente retorna à Comissão de Constituição e Justiça. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 194.4-2021. Autor, deputado Gessé Lopes. Institui o mês Maio Laranja, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 366.6-2019. Autor, deputado Felipe Estevam. Dispõe sobre a campanha publicitária de alerta para a população sobre o período de defesa no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Turismo e Meio Ambiente e Comissão de Pesca e Aquicultura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Pedidos de informação. Pedido de informação 614. Autor, deputado Lércio Schuster. Solicitando ao secretário do Estado da Segurança Pública informações acerca da previsão para a construção de uma nova edificação na cidade de Pomerode para abrigar o primeiro pelotão da Polícia Militar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 615. Autor, deputado Lércio Schuster. Solicitando ao secretário do Estado da Fazenda informações acerca do pagamento de emendas, bem como se há algum impedimento no pagamento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por... Como vota deputado Márcio Machado. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 616. Autor, deputado Lércio Schuster. Solicitando ao secretário do Estado da Educação informações acerca do pagamento de emendas, bem como se há algum impedimento no pagamento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gessé Lopes. Só para registrar a presença do vereador Leander, de São Joaquim. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado doutor Vicente Caro Preso. É, para conhecimento das senhoras e senhores deputados, que a informação da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério, é de que 300 mil pessoas não tomaram a segunda dose da vacina. Isso é uma população enorme. A metade desses 300 mil da AstraZeneca e as outras vacinas da Coronavac e Pfizer, mais 25% cada uma. Então, há necessidade de um trabalho muito forte do governo do Estado, juntamente com os municípios, para tentar amenizar essa situação. muita contra-informação, muito desserviço e, acima de tudo, a saúde pública que tem que prevalecer. Obrigado, senhor. Pedido de informação 617. Autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca do impacto nos limites de gastos com o pessoal na lei de responsabilidade fiscal de diversas proposições em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 618. Autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do impacto nos limites gastos com o pessoal da lei de responsabilidade fiscal de diversas proposições em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 620. Autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da matéria vinculada pelo NSC total de crescimento do PIB de Santa Catarina de 9,1% em 12 meses. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 778. Autor deputado Padre Pedro Baldeceira, apelando ao advogado-geral da União, que decida pelo ajuizamento de ação civil pública para reintegrar ao patrimônio público a denominada Fazenda Itália 2, no município de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 779. Autor deputado Doutor Vicente Caro Preso, cumprimentando a AMA de Jaraguá do Sul, pelos seus 30 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 780. Autor deputado Fabiano da Luz, apelando ao Presidente da República, que sancione o Projeto de Lei nº 823-2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 781. Autor deputado Márcio Machado. Apelando ao senador Jorginho Melo, que busque a revogação do artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro, pois a aplicação de multa por distração é inadequada. Em discussão. Com a palavra, o autor deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente e deputado Mauro de Nadal. Cumprimento a vossa excelência, a mesa de diretor, aos nobres colegas deputados. Cumprimentar também o vereador Leander da Silva. Seja bem-vindo. E o seu fiel escudeiro, o assessor André. Sempre muito bem-vindo a essa casa. Eles vêm lá de uma terra fria, que é a capital catarinense dos vinhos finos de altitude, São Joaquim. Pois bem, senhor presidente, a moção em tela no qual eu peço apoio ao senador Jorginho Melo, nós temos um artigo no Código de Trânsito Brasileiro, 169. Pasmem. O menino estava dirigindo, feliz da vida, que era aniversário do sogro, levando a sua mulher e ela com um bolo do lado, ele conversando com ela, dirigindo. Ele foi multado, conversando distraídamente com passageiros. Artigo 169, lá em Lages. Então, nós temos que cuidar. Uma outra, eu pesquisando um pouco mais sobre o tema, deputado Silvio, um cidadão foi multado em Belo Horizonte, porque ele estava fazendo a rotatória e olhando demais para os lados. e ele falou o seguinte, mas, poxa vida, eu tenho que olhar para os lados se não vem um motociclista, se eu não vou bater em outro carro, se não passo um animal, alguma coisa. Então, a pessoa ser multada por estar conversando dentro do carro, isso é altamente prejudicial e o pior de tudo é que a multa chega na tua casa e você não... Como que vai defender? Como é que você vai ter um contraditório dizendo que você não estava conversando? Claro, falar no telefone já está tipificado, enfim, mas agora estar conversando, estar dirigindo e conversando com as pessoas, você não pode? Então, eu peço a vênia dos nobres colegas, deputada Dirce, para que possamos aprovar e encaminhar o senador para que ele nos ajude a retirar esse artigo enfadonho, esse artigo altamente subjetivo que se um azulzinho lá de Lages ou uma polícia militar não gosta da gente, tu está passando, ele vai multar porque está conversando com alguém, conversando com alguém. Então, é inadmissível e quando eu recebi a informação, eu falei, eu não acredito, eu não acredito e eu fui atrás para buscar a informação e de fato existe esse artigo 169 no Código de Trânsito Brasileiro altamente fora de qualquer juízo e uma aprovação naquele momento infeliz. Obrigado e peço a vênia dos novos colegas. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 782, autor, deputado Márcio Machado, apelando ao superintendente regional do DENIT pela construção de um viaduto na BR-282, especificamente na rotatória com a Avenida das Torres, município de Lages, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 783, autor, deputado Márcio Machado, manifestando ao deputado federal Célio Studart, apoio ao projeto de decreto legislativo número 387-2021, em discussão. com a palavra, o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Eu quero ressaltar que esse deputado federal está buscando derrubar uma norma federal que permite abater vaca-prenha. Olha só, a vaca está a prenha, está esperando dar a luz, dar o filhote. Não, o filhote não, é a vaquinha, né? O filhote é o cachorro. Dar a vaquinha. O que acontece? As pessoas estão, o bezerro, obrigado, nosso grande deputado Moacir Sopels, e daí eles podem, permitem que matem a vaca prenha. eu não consegui compreender isso. E aí, buscando mais informações, encontrei um abençoado de um deputado, aqui, o Célio Estudarte, que apresentou um projeto que proíbe você matar um animal que vai dar a luz. Nesse caso, vai dar o bezerro. Então, a gente precisa ter um pouquinho também de humanidade, a gente precisa ter um pouquinho de ética, para que a gente possa preservar a vida, porque é muito estranho isso, eu não consigo entender esse tipo de situação e a permissão do governo federal de fazer um ato de alta crueldade, barbárie, fora de qualquer contexto e dos princípios que são regidos pela vida. Então, eu peço também a vênia dos nobres colegas para que possamos mandar essa moção de aplausos, de apoio ao projeto ora comentado por mim. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Requerimentos. Requerimento 1615, autor deputado Ismael dos Santos. Solicitando ao gerente da empresa TIN ampliação da rede de telefonia móvel na localidade de Braço do Baú, município de Ilhota. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1616, autor deputado Sargento Lima. Solicitando ao diretor-presidente da SCPAR informações acerca da proposta de concessão de rodovias federais e estaduais em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1632, autor deputado Ivan Ates. solicitando ao presidente da Fesport informações acerca de quanto e onde irá ocorrer quando e onde irá ocorrer a edição 2021 dos Jogos Abertos para Desportivos de Santa Catarina. em discussão. Senhor presidente. Com a palavra ao autor deputado Ivan Ates. Nós temos informação que a Fesport vai voltar com os Jogos Abertos. A gente já tem data. Também a gente tem data da Olesc, Jogos Estudantis, do Estado de Santa Catarina, promovido pela Fesport. Mas há uma reclamação do Paradesporto catarinense, que ainda não tem nenhuma movimentação com relação à Olimpíada Catarinense do Paradesporto. Por essa razão, nós estamos fazendo esse questionamento ao presidente da Fesport para que informe os catarinenses quando as Paralimpíadas catarinenses serão realizadas. Muito obrigado, senhor presidente. Havendo mais, quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. requerimentos 1617 a 1631. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1925 a 1932. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, este presidente fará uso da palavra. Senhoras e senhores deputados, cabe aqui registrar com muita alegria este momento que hoje está sendo para Santa Catarina. Nós estamos com a presença do nosso governador do Estado, Carlos Moisés, agora às 16 horas e 30 minutos, estará junto com a bancada federal em Brasília e o ministro dos transportes, concretizando o importante ato que teve o respaldo de todos os senhores, senhoras deputados, aqui desta Casa, que é o repasse de recursos financeiros de Santa Catarina para o governo federal para serem investidos em rodovias de Santa Catarina. Então, este é um ato muito importante porque, a partir do momento da celebração deste convênio, o governo federal já está autorizado a utilizar esses recursos, é claro que serão repassados pelo governo do Estado de acordo com a execução da obra, mas, enfim, por falta de recurso financeiro, essas obras não estarão paralisadas. A 163, que é uma rodovia lá do extremo oeste do Estado de Santa Catarina, onde nós estaremos colocando aqui de Santa Catarina, através deste importante convênio, 100 milhões de reais, uma rodovia que, desde o ano de 2007, ela vem enfrentando seguidos problemas de ordem licitatória, de imbróguios jurídicos e, até mesmo, em alguns momentos, assim por se dizer, de descaso. Descaso operacional e descaso até por falta de recurso e de um olhar diferenciado do governo federal para essas rodovias. Há 470 que caminha a passos lentos e os deputados e as pessoas que vivem, os que dependem dessa rodovia, sentem na pele as dificuldades. Há 280, que aqui foi levantada por muitos dos senhores deputados, a importância de ser colocado o recurso financeiro e agora também incluída a 285, que é no sul do Estado de Santa Catarina. Então, nós teremos obras andando do governo federal com recursos de Santa Catarina no sul, na região de Blumenau, 470, no extremo oeste e também teremos a 280. Então, cabe aqui fazer o destaque a este momento tão importante para Santa Catarina, porque todos nós sabemos da importância dessas obras na economia, nas vidas, no patrimônio dos catarinenses. O governo recebeu este convite para a homologação desse convênio na tarde de ontem, foi algo organizado pelo próprio Ministério dos Transportes e, de pronto, o governador do Estado cancelou toda a sua agenda e deu prioridade àquilo que todos nós catarinenses entendemos como, em matéria de recuperação de rodovias federais e Santa Catarina a prioridade das prioridades. Então, eu queria fazer esse destaque ao tempo que também gostaria de fazer uma menção de um tema tão importante que nós tratamos na semana passada lá no extremo oeste Santa Catarina e que teve uma repercussão muito grande perante a sociedade. Nós estamos em recuperação, deputado Márcio Sopelsa, também de duas rodovias, três rodovias federais na região. Esta 163, que deve agora receber um ritmo mais acentuado na sua recuperação, mas nós estamos com um contrato em andamento que é a 282 de Chapecoce a Miguel do Oeste e a 158 de Maravilha ligando ao estado vizinho do Rio Grande do Sul. A 158 até então não recebeu nenhuma máquina por parte deste convênio para recuperação. Mas a 282 em alguns pontos já recebeu melhorias. E a 163, como disse, está lá estagnada agora que começou a movimentação para recuperação do elevado no município de São José do Cedro. Mas o que é que está causando indignação de toda a sociedade que vive no extremo de Santa Catarina? O povo que transita nessas rodovias, ele não consegue desviar o olhar para as laterais da pista, porque a pista está cheia de buraco. E, nesse momento em que ele desvia o seu olhar para a lateral da pista, ele acaba colhendo um buraco que está dentro da pista, ou ele olha para o buraco da pista ou ele olha para as lombadas eletrônicas. Isso dá um absurdo. É todo mundo que transita naquelas rodovias pagando multa. Por quê? Ou você prioriza a sua segurança, que é não pegar o buraco que está na pista, ou você prioriza o seu bolso que é olhando para não levar uma multa dos radares fixos que estão ao longo de todas essas rodovias. 158-282, trecho Chapecó a São Miguel do Oeste e a 163, trecho de São Miguel do Oeste até Dionísio Serqueira. E mais, em muitos desses pontos está lá o caça-níquel, como todo mundo chama e nos aciona como representante da região, está lá o caça-níquel sem a devida sinalização aplicando as voltas naquele trecho. É o absurdo que nós chegamos. Então, na semana passada, a gente fez aqui um encaminhamento que todos os senhores e senhoras deputados aprovaram, é pedindo ao DENIT que não coloque essas lombadas em atividade até essas rodovias não estarem completamente recuperadas. Eu acho que isso é um critério justo. E principalmente nesses trechos aonde que nós temos a lombada eletrônica em funcionamento sem a devida sinalização que sejam anuladas essas multas. Porque também é um critério de justiça com o cidadão que transita nessas rodovias. Primeiro, vamos dar segurança, vamos dar qualidade para a região nas rodovias, para depois fazer a aplicação da multa e exigir aquilo que é de direito. Mas, por ora, vamos cuidar do patrimônio desse cidadão e vamos cuidar principalmente das vidas. Porque a preferência nesse momento é vida, é patrimônio. E aí nós precisamos, evidentemente, ter o olhar deste condutor, quer seja, do veículo pequeno ou do caminhão de transportes, o olhar na pista e não nas lombadas, porque a pista não oferece condições de transitar com segurança. Deputado Fabiano. Deputado Mauro, presidente da Assembleia, eu quero parabenizá-lo pelo tema. Como nós temos um grande problema aéreo em Santa Catarina, poucos voos, nós estamos, os deputados do Oeste, praticamente toda semana fazendo esse trajeto de carro, eu já cansei de contar, de Florianópolis a Chapecó, 43 pardais, caçaniques, 43, daqui para lá. E é muito curioso, mas agora eles começaram a instalar de Chapecó a São Miguel do Oeste. Inclusive, tem alguns trechos entre o Trevão do Irani e o Ponto Serrado que eles instalaram, deputado Sopelza, alguns pardais com limite de velocidade de 60 por hora. Quem nos dera naquele trecho andar 60 por hora? Lá próximo ao Trevo de Pinhalzinho instalaram um com 80 km por hora. Ainda bem que ali você não é multado porque você não consegue passar dos 40 em função dos buracos que tem na pista. Então, o que está sendo vergonhoso, o que está acontecendo por parte do governo federal do DENIT é encher de pardais em trechos que não sequer tem como andar, não tem como rodar. Você, é muito comum no trajeto no Oeste, principalmente, na BR-282, encontrar veículos trocando pneus, veículo que sai da pista, em dias de chuva não tem sinalização, tem os buracos, você não enxerga as panelas, então, são carros e carros na beira da pista justamente por defeitos e cada viagem que a gente faz a cada semana tem novos pardais sendo instalados ao longo da rodovia da BR-282. É uma vergonha, por isso eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque você tem que escolher entre olhar a velocidade que está passando no pardal ou o buraco que você tem que desviar. Então, se você passa dentro da velocidade, é possível que você caia no buraco, se você desviar o buraco, é possível que você caia no pardal. Então, é escolher o que dói menos no rosto dos dois. Parabéns, voto excelente. Deputado Mauro. Sim, deputado, só peço. Eu quero primeiro lhe cumprimentar, presidente, e não pretendo criar nenhuma polêmica aqui, mas quero parabenizar o governador Moisés pela iniciativa de fazer esse trabalho nas rodovias, nas rodovias federais. Eu vi uma postagem do secretário de infraestrutura que a rodovia, deputado Milton, ela não é estadual, não importa se ela é estadual, federal, municipal, quem usa são os usuários, são as pessoas. Então, parabéns ao governador. Agora, há de se lamentar, há de se lamentar que o governo do Estado, que tem muitas obras nas rodovias estaduais que precisam ser feitas, e nós não temos o respaldo do governo federal de fazer os investimentos nas federais. além de não fazer os investimentos na 282 de Florianópolis até a 470 lá em Campos Novos, e depois seguindo na 282 até o extremo oeste lá na divisa com a Argentina, eu não saberia te dizer, mas daqui até Campos Novos, na 282, deve ter no mínimo uma dúzia de pardal. no mínimo 12. Até o final dela, até lá em cima no Paraíso, serão 58, só na região do Oestão. Daqui até lá são 95. Além de nós andar nos buracos, nós temos ainda que ter a penalidade de ter as multas dos radares. Então, precisa, precisa, todos nós juntos aqui, independentemente de quem é do Partido A ou do Partido B, todos nós. Eu acho que o governo federal precisa, e não é de agora, não é desse aqui só, precisa realmente criar vergonha e fazer os investimentos que precisam ser feitos nas rodovias federais de Santa Catarina. essa é uma coisa justa e certa, é uma vergonha. Nós temos que tirar dinheiro das rodovias estaduais para investir nas federais. E o governo federal, que leva daqui os recursos, que leva daqui os tributos, não faz os investimentos que nós precisamos no nosso Estado. Obrigado, presidente. também queremos escrever. Sim, com a palavra, primeiramente, deputado Ricardo Alba, na sequência, deputado Aldir Coboquine, deputado Ivanates. Senhor presidente, parabéns por levantar este tema aqui no parlamento. Hoje é um dia muito importante para Santa Catarina, o dia em que o termo de convênio, efetivamente, entre o governo do Estado e Secretaria de Infraestrutura, é assinado com o DENIT e com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o governo do Estado está repassando hoje, deputados, 465 milhões para as obras federais em Santa Catarina, de todas as regiões. A 163, como falado agora pelo presidente, que vai ali de São Miguel do Oeste até Dionísio Serqueira, andei por lá recentemente completamente esburacada, vai receber recursos. A 285, lá no sul do Estado, a 280, na região de Jaraguá do Sul, e, no meu ponto de vista, a mais importante, porque a prioridade é a urgência de Santa Catarina, é a prioridade das prioridades, que é a duplicação da BR-470 nos seus quatro lotes, que vai de navegantes até o quilômetro 173, em Idaeal. 300 milhões, deputado Zé Milton, 300 milhões do governo do Estado numa obra federal para acelerar a duplicação dessa rodovia tão importante para todos nós, catarinenses, e para a economia, e para a preservação da vida dos catarinenses. O governo do Estado está colocando mais recurso na 470, que é uma obra federal, do que o próprio governo federal. E tem que fazer isso. E tem o apoio do parlamento catarinense ao fazer isso. Porque, se a gente for esperar a União, o governo federal, fazer Santa Catarina se desenvolver, a gente vai ter que esperar mais 500 anos. E não é uma crítica, não é uma crítica ao atual governo, é uma constatação histórica de que Santa Catarina sempre é deixada de lado. A exemplo da arrecadação da nossa carga tributária, onde, por ano, encaminhamos aí de receita aproximadamente 70 bilhões para a União e volta 7, 10%. Ou seja, chega a dar saudade da colonização portuguesa. Porque Brasília cobra mais de Santa Catarina do que o reino de Portugal cobrava do Brasil colônia. É uma constatação. chega a dar saudade, é uma vergonha a carga tributária que os estados e que os municípios pagam para manter a União Federal, para manter o governo federal. E ainda, além do mais, o governo do Estado tem que colocar recurso nas obras federais, porque elas não saem. E tem que colocar porque um monte de vida se perde todos os anos, vidas catarinenses. Então, que o governo federal abra os olhos para as necessidades de Santa Catarina, deputado Sopelso, de todas as regiões. Porque o parlamento catarinense está fazendo isso daí. O governo do Estado está atendendo todas as regiões onde vivem todos os catarinenses. Então, a gente tem que fazer mais Brasil e menos Brasília efetivamente. E isso é descentralizar, isso é estadualizar as rodovias federais. Isso também é municipalizar trechos de rodovias estaduais. Muitos prefeitos pedem a municipalização, que querem cuidar das rodovias. Tem que ser levado a cabo também pelo governo do Estado isso. Agora, que o governo federal abra os olhos para a população catarinense, para os mais de 7 milhões de habitantes que aqui vivem nesse Estado de gente boa e trabalhadora, de gente boa e trabalhadora, que orgulha a Santa Catarina e que está muitas vezes perdendo a vida nas estradas. A gente renova a esperança com um aporte de 300 milhões de reais para acelerar a 470, a prioridade das prioridades em Santa Catarina com todo o nosso apoio. Obrigado, senhor presidente. Deputado Valdir Coelho. Hoje é um dia, presidente Mauro, para comemorar a participação efetiva, seja do governo do Estado, seja da Assembleia, que de forma quase unânime ou unânime aprovou os dois projetos que aqui aportaram nessa ação de repasse de recursos do governo do Estado e hoje o aceite a assinatura então do termo de convênio deputado Vicente Caropreso o aceite do governo federal desses investimentos. E aí, deputado Alba, no ano passado dos 70 bilhões de reais da arrecadação que Santa Catarina mandou para Brasília, deputado Sopelso, 400, apenas 471 milhões voltaram para investimentos. O resto é custeio, o resto é folha de pagamento, mas investimento mesmo em infraestrutura 471 milhões, isso é migalha, isso é farelo. Santa Catarina merece mais respeito, que isso sirva inclusive de lição, que alguém tome vergonha, não falo, eu não falo do governo agora, aliás, que está há pouco tempo, mas historicamente, nós não merecemos isso. E naquele dia, presidente, lá no Senado, naquela audiência pública de cinco horas, cinco horas para chegar à conclusão, deputado Zé Milton, eu ouvi uma coisa que eu, olha, eu fiquei muito triste, de que o governo federal repassou ao governo do Paraná mais de dois bilhões de reais para as rodovias estaduais, que estão num projeto de concessão. A gente fez até de conta que isso não podia ser verdade, enquanto nós estamos repassando 365 milhões, para as rodovias federais, o governo federal passa para o Paraná, mais de dois bilhões para as rodovias estaduais, para entrar num programa de concessão. E agora, me parece que ontem publicam um estudo em relação à Santa Catarina de possíveis SCs e BRs que poderão entrar num programa de concessão. Estudo, imagine, projeto e repasse de recursos. Então, é desigual, é desproporcional o que está acontecendo e nós não podemos aceitar que isso, essa relação entre Estado e Brasília continue prejudicando o nosso Estado. mas eu quero o presidente lhe cumprimentar porque, tanto aqui na condução da Assembleia quanto lá em Brasília, representou muito bem o parlamento catarinense naquele momento decisivo para que, hoje, enfim, pudesse estar sendo assinado esse documento. Parabéns. pela hora, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Ivan Nates, na sequência, deputado doutor Vicente Caropres, deputado Marcio Machado e deputado Ada de Luca. Bom. Srs. deputados, eu queria seguir a mesma linha de todos vocês, entender que esse é um dia histórico de verdade, fundamentalmente para a minha região, região metropolitana de Blumenau, que dorme na certeza de que nós temos os recursos necessários para a duplicação da 470, principalmente nos trechos 2 e 3, aliás, 3 e 4 da rodovia, onde nós temos um grande gargalo, que é do acesso a Itopavazim, ali entre o trevo da Mafisa e o viaduto do Badenford, o acesso do Badenford a Pomerode até a divisa em Daial. Acho que foi uma grande conquista da Assembleia Legislativa, do governo do Estado, de todos aqueles que lutaram para que isso acontecesse. Então, estamos todos de parabéns. E, relativamente às lombadas eletrônicas, o V. Exª foi muito feliz. Só um minutinho. O V. Exª foi muito feliz, porque está demais mesmo. Está demais. Blumenau, senhores deputados, vai viver uma experiência nova agora. Nós estamos seis meses sem controle de velocidade na cidade. Nem o móvel, nem aquele estático. Não há nenhuma espécie de controle de velocidade na cidade. Nós vamos fazer uma experiência de seis meses. E daí, nós vamos fazer um levantamento do número de ocorrências de vítima e os locais onde esses acidentes aconteceram. E daí, nós vamos cruzar as informações para saber se realmente aquela velocidade tinha relação com o acidente. Então, uma grande experiência que Blumenau está fazendo. Quero mandar um grande abraço para o prefeito Mário Delbrande, que teve coragem de fazer isso, desativar toda a espécie de controle de velocidade, tanto as lombadas quanto aquelas do revólver, né, dos portáteis. E, depois de seis meses, nós vamos fazer um cruzamento de dados para saber se efetivamente as lombadas têm efetividade na redução de acidentes, senhor presidente. Isso eu acho extremamente importante que Santa Catarina saiba dessa experiência que está fazendo o Mundo Menal e está fazendo o prefeito Mário Delbrande. Eu passei esses dias e o pessoal do Oeste sabe bem de Chaxim para Chapecó. Quando se sai de Chaxim para Chapecó, tem uma descida e logo uma subida antes do acesso do viaduto de Chapecó. Ali tem uma lombada de 30 km por hora. 30 km hora numa descida e numa subida. Se aquilo aí não é caça-níquel, nada mais é, presidente. Então, eu quero me solidarizar com a Vossa Excelência e dizer que a Assembleia Legislativa tem uma grande pauta em enfrentar... Isso não é controle de velocidade. Isso é caça-níquel de verdade. Obrigado, senhor presidente. Parabéns. Obrigado, deputado. Com a palavra o deputado doutor Vicente Caropreso. senhor presidente, senhora deputada presente, meus amigos, eu... do... Primeiro, eu me sinto um verdadeiro infiltrado, eu me sinto um verdadeiro infiltrado na bancada do MDB. É, aí são maioria... o senhor fica até mais elegante nessa posição. Estava trocando umas ideias aqui, senhor presidente, com o deputado Fernando Krellin, nós moramos, ele mora em Joinville, em Jaraguá do Sul, a gente assiste a uma situação muito grave de tráfego ali entre a BR-101 e o Porto de São Francisco. As pessoas que precisam trafegar por Araquari, que fica no meio desse trajeto, realmente é um problema sério. Isso traz problemas econômicos de desenvolvimento, de perda realmente de efetivo para as empresas e para as pessoas em si. Então, a gente, quando vê 50 milhões injetados em uma obra federal, nós estamos torcendo para que esse trecho de Araquari, desde o entroncamento com a cidade que vai para a Barra do Sul até o entroncamento com a SC-301 que segue pelo bairro Itinga, que seja a priorizada nesses estudos do próprio Ministério da Infraestrutura. Agora, deputado Fernando Kreling e meu amigo presidente, nós temos que parabenizar o governo do Estado. Foi realmente um pensamento avançado, um avançado, um olhar à frente de tudo, priorizando a economia catarinense do jeito e com o volume de recursos que inimaginável dois, três anos atrás. E com respaldo político total, deputado Cobalchini, dessa casa, que fez com que esse pensamento, essa vontade do governo se efetivasse com a presença pessoal de Vossa Excelência. É isso que nós temos que enaltecer o Parlamento, que foi muito bem representado e que essa mensagem ficou perene, forte, dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que, assim, se vê estupefata ante a insensibilidade do governo federal de premiar alguns estados e penalizar outros. Então, que bom, que bom que Santa Catarina está vendo o futuro, o presente, evitar a perda de vidas, evitar transtornos, evitar atendimentos para essas pessoas. Quantas pessoas ficam, se não mortas, incapacitadas para seguir suas vidas? Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o governo do Estado, na pessoa do governador Moisés, do secretário de Infraestrutura, e de Vossa Excelência, que são pessoas, juntamente com várias entidades, e aqui eu me coloco como um blumenauense, no coro, no coro de quem mora ali, que quem vive esse trânsito, que talvez seja, depois da 101, a rodovia disparada, mais utilizada pela economia catarinense, que se vê hoje, com um futuro promissor pela frente. Então, são essas as minhas considerações, mas eu não podia deixar de agradecer e enaltecer a iniciativa. E a iniciativa, a gente tem que realmente ver, foi do governo do Estado. Obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputada Ada De Luca. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas. Eu gostaria, antes de dar o meu pitaco nessa interferência do governo federal, nessa distinção que foi feita entre Paraná e Santa Catarina, porque eu humilho a gente isso aí, esse ato do governo federal. Apesar de que parabenizo o presidente da Casa, Mauro, que cumpriu a sua missão, com dignidade e com honradez, mas essa distinção que foi feita é dolorida para nós, é dolorida. Certo? Então, fica aqui a minha solidariedade ao deputado Cobalchini, que fez esse pronunciamento quando eu estava aqui chegando, e queria parabenizar o vereador Jonas, vereador de Sombrio, líder do governo na Câmara de Sombrio, e também ao Rodrigo Coelho, vereador do PRTB. Sejam muito bem-vindos aqui na Casa do Povo, na Assembleia, que nós estamos aqui sempre para recebê-los de braços abertos, independente de sigla partidária. Todos nós temos que lutar pelo município e pelo Estado. Parabéns para vocês, sejam sempre bem-vindos. Um beijo no coração, estão lá os dois. Obrigada, presidente. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, deputada. Deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, aproveitar aqui para me somar primeiro aos cumprimentos da deputada Ada de Luca, com relação à participação na tarde de hoje do vereador Jonas Dávila, lá de Sombrio, e também do Adriano Popular Magrão, que estão aqui na Casa, também tratando de assuntos do município. Mas, mais do que isso, o tema, ele nos leva a uma grande reflexão, deputada Ada, com relação à discriminação na aplicação de recursos federais em Santa Catarina. Eu não tinha ainda olhado da forma como nos últimos dias nós olhamos. No Rio Grande do Sul também não foi diferente. Ficamos nós aqui no meio com uma discriminação inexplicável, inexplicável. Exatamente, deputado, inexplicável, é a palavra correta. E ficamos, deputada Ada, boquiabertos, porque Santa Catarina é um Estado que eu fui eleitor do Bolsonaro. 73% foram eleitores do Bolsonaro no segundo turno. E nós merecemos um olhar diferenciado para o nosso Estado em termos de rodovias federais. A única rodovia federal curta que está para ser concluída é a Serra da Rocinha lá em Timbé do Sul. Faltam 40 milhões. O Estado, num acordo com o ministro Tarcísio, ficou de botar 30 milhões no próximo ano e o Estado está colocando 15 milhões. E nós estamos muito contentes porque ela é uma rodovia que vai ligar o litoral de Santa Catarina na divisa da Argentina. Vai melhorar a vida das pessoas que moram em todo o Vale do Araranguá e vai impactar nossa economia de maneira muito forte. Então, hoje, ao ver também o governador colocar recursos na BR-470, 163, 280, governador Moisés, que faz uma gestão diferenciada no governo, economiza, aplica, sem todo aquele verniz que muitos governantes têm, mas o Moisés, com muita simplicidade, mas com estratégia, foi no foco. As rodovias estão em Santa Catarina, nós vamos fazer parte delas com o recurso dos catarinenses, infelizmente, somos obrigados, mas vamos salvar a vida, vamos gerar emprego, vamos melhorar a vida das pessoas que moram aqui. Por isso, é um dia histórico, o governador, nesse momento, está em Brasília, já fez o ato aqui em Santa Catarina com as lideranças daqui, mas merece, em nome desse parlamento, o reconhecimento, reconhecimento esse também ao deputado Mauro, que liderou esse processo aqui dentro da casa, em votações e debates sempre muito rápidos, e que a aprovação da Assembleia Legislativa proporcionou que, na tarde de hoje, Santa Catarina pudesse estar assinando esse termo de cooperação técnica. Mas é mais do que isso, é um passaporte da esperança. Mas, além disso, deputada Ada, a senhora que é uma mulher, pela sua história, forjada na luta política, nós temos que nos unirmos, deputados estaduais, federais, empresários, instituições, e revertermos o mais rápido possível essa discriminação que o Estado de Santa Catarina está recebendo. a união e trabalho nós vamos vencer. Era isso, deputado. Obrigado. Deputado, uma parte, deputado. Realmente, como o senhor falou, é inexplicável mesmo, certo? E o catarinense, o catarinense em especial, o eleitor catarinense, ele deu a maioria dos votos para o governo federal. Então, podia ter um pouco mais de consideração e de respeito para conosco os catarinenses, certo? que Paraná deu, Rio Grande do Sul deu, e nós ficamos no meio realmente, como o senhor falou. É isso mesmo, deputado. Vamos lutar para sair desse sanduíche aí que não gostei. Obrigado, deputado. Obrigado, obrigado a todos pela consideração, incorporo com muita alegria, a fala de todos ao nosso discurso, ao tempo em que destaco que tudo isso foi possível graças à compreensão e ao espírito catarinense de todos os senhores e senhoras deputados que compõem a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pela celeridade, pela presteza, mas, acima de tudo, por entenderem a necessidade de nós estarmos fazendo esse grande gesto em prol dos catarinenses. Só quero ir concluindo, dizer que nós temos políticas que não custam muito, mas que resolvem muitos problemas, principalmente, em rodovias. Nós temos um trecho na 282, que é o grande gargalo que nós temos hoje aqui na saída do litoral catarinense em direção ao oeste, que é o trecho entre Santo Amaro e, principalmente, até Rancho Queimado. Nós não temos terceira pista. E, se vocês analisarem, a gente passa semanalmente por essa rodovia, em cada lado da rodovia nós temos um metro e meio, basicamente, de um pequeno acostamento que não serve para acostamento, mas que, com certeza, se fosse asfaltada essas duas laterais, nós teríamos condições de ter uma terceira pista, principalmente nos pontos de estrangulamento, para que o caminhão pudesse fazer o recuo e aí o fluxo normal dos veículos acontecer. Então, é uma atividade muito simples. A gente até pede ao DENIT que tenha uma compreensão e uma atenção, porque, se nós esperarmos por um projeto de grande envergadura para resolver este problema, que hoje já é um grande gargalo aqui na 282 Litoral, nós vamos levar aí cinco, dez, quinze anos. A exemplo do contorno viário aqui da Grande Florianópolis na 101. E esta é uma ação que pode ser rápida, que pode ser uma ação com um custo bem menor do que qualquer outro investimento e tenho certeza absoluta que vai resolver, não digo definitivamente, mas sobremaneira, o problema desse conchonamento grande que nós temos, principalmente, neste trecho. Obrigado a todos. Não havendo mais ninguém inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.